Bom dia a todos, a todas, a todes. Me chamo Dani Monteiro, presido aqui na Casa Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Estou aqui também com duas outras comissões que irão se apresentar a partir da figura das suas presidentas também e que compõe essa audiência pública com o tema Chega Desculacho para os entregadores e entregadoras de aplicativo. A nossa Comissão de Direitos Humanos, que atende as mais diversas violações de direitos no Estado, ou seja, quem está sem água, quem perdeu tudo da chuva, quem foi baleado, quem foi preso injustamente, vem cada vez mais e mais, ao longo do último período, recebendo inúmeras denúncias de violências aos entregadores. Dados da própria plataforma dão conta que só esse ano foram mais de 4 mil violências. Aqui na nossa comissão, atendemos Maxi Ângelo, entregador morador da Rocinha, que foi chicoteado por uma coleira de cachorro, por uma moradora de São Conrado, que não achava que Maxi poderia circular por ali ou que estava, de alguma forma, a provocando. Ou seja, ser um trabalhador honesto é uma provocação enorme para a classe média alta desse Estado. Falo também por João Eduardo, outro assistido pela comissão, que mesmo tendo leis municipais e estaduais que vedam qualquer tipo de preconceito ao acesso aos elevadores, João foi impedido de usar o elevador dito social. Jorge Aragão cantou que o elevador é quase um templo e ainda segue sendo um templo de privilégio. Falo também em nome de outro assistido da comissão, Newton, que foi baleado na perna por se negar a subir no apartamento. Algo que hoje ainda não há legislação vigente, mas o acordo das plataformas com os entregadores e as mensagens que chegam no próprio aplicativo orientam que a subida não deveria acontecer. Deixam, inclusive, o veículo que o entregador e a entregadora usam vulnerável. Isso é uma das principais reivindicações colocadas por esses trabalhadores. Então, estou aqui com as minhas companheiras para dar início a essa audiência pública. no dia 17 de maio, às 10h39 da manhã, está aberta a audiência conjunta das três comissões dessa casa. Olá, bom dia a todas, todos e todes. É com muita satisfação que eu componho, na condição de presidenta da Comissão de Trabalho, Seguridade Social e Legislação Trabalhista aqui desta casa, ao lado das minhas companheiras, presidenta Elica Takimoto, da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, e Dani Monteiro, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Esta audiência pública que trata especialmente da situação degradante de uma categoria muito importante de trabalhadoras e trabalhadores, aquelas e aqueles que fazem a logística da entrega dos serviços demandados por nós também, trabalhadoras e trabalhadores. E, como disse a Dani Monteiro, somam-se inúmeras denúncias de violações de direitos que deveriam ser garantidas, porque, inclusive, já há previsão legal para estas categorias de trabalhadoras e trabalhadores, e que não são observadas, sobretudo por conta da desregulamentação que representa a introdução dos aplicativos que terceirizam serviços que deveriam ser diretamente relacionados à própria responsabilidade das entregadoras de ponta. Isso tudo está ligado, permitam-me dizer aqui, à acelerada desregulamentação do trabalho, introduzida, obviamente, por interesse do capital, a partir da automatização dos processos produtivos, mas que, nas realidades de países periféricos aqui do capitalismo, encontra, sobretudo, na situação de trabalhadoras e trabalhadores negros, pobres, favelados, precarizados, campo fértil, para a maximização dos lucros, da lucratividade dessas companhias, ou seja, dos aplicativos que fazem esse serviço. E aqui, como bem colocou a deputada Dani Monteiro, e acho que a experiência das trabalhadoras e dos trabalhadores é mais elucidativa nesse sentido, mas nós também não podemos deixar de citar algumas denúncias que nos deixam aflitas, indignadas. Essa é a palavra, uma indignação diante de tudo que vem acontecendo. Além das violações físicas, o desrespeito à dignidade das trabalhadoras e dos trabalhadores, nós observamos o não cumprimento, por exemplo, da entrega dos equipamentos de proteção individual que deveriam ser responsabilidade dos aplicativos. Nós, por exemplo, observamos que, no caso de trabalhadoras e trabalhadores no cumprimento da sua jornada de trabalho que se acidentem, não há o direito à previsão do recolhimento do CATE, da informação do CATE, que deveria ser, por conta do evidente cumprimento da jornada de trabalho, um direito garantido por lei, dentre tantas outras questões que informam a pertinência, a necessidade e a urgência dessas comissões de se debruçarem sobre a situação alarmante, crítica, desse conjunto, dessa categoria de trabalhadoras e trabalhadores, que tem, além da desregulamentação, cada vez maior, também por conta da reforma trabalhista, da reforma da previdência, da precarização, a sua situação, muitas vezes, como microempreendedores individuais, extremamente fragilizadas. Então, é por isso que nós todas e todos estamos aqui, inclusive para fortalecer as legislações no âmbito da municipalidade e legislações estaduais que já se encontram em vigor, para que elas sejam cumpridas e avançar no sentido da construção de legislações que regulamentem, não só a situação laboral dessas trabalhadoras e desses trabalhadores, denunciem veementemente as violações de direitos humanos a que são submetidas e submetidos constantemente essas trabalhadoras e esses trabalhadores e avancem no sentido da organização e da apresentação de legislações que garantam o cobertor de proteção social para o cumprimento das atividades tão importantes. A gente observou, por exemplo, no período de pandemia, o quão essencial foi o serviço das entregadoras e dos entregadores para que a economia estivesse funcionando, para que muitas trabalhadoras e trabalhadores pudessem receber uma série de demandas que não poderiam receber se não fosse dessa forma. Então, concordo demais com a deputada Dani Monteiro. Chega de esculacho. Essas trabalhadoras e trabalhadores, entregadoras e entregadores de aplicativo merecem o nosso respeito. Na verdade, exigem o nosso respeito e nós estamos aqui para isso. Muitíssimo obrigada. Bom dia. Bom dia. Está ligado aqui? Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. O meu nome é Élica Takimoto. Estou aqui presidindo a Comissão da Ciência e Tecnologia. A gente está aqui fazendo uma audiência pública, acho que é histórica, juntando três comissões importantes para a gente tentar dar celeridade, resolver essas questões gravíssimas que vocês estão trazendo aqui para a gente, que a gente já conhece também. Estamos aqui com a presidenta Dani Monteiro, da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Dani Balbi, presidenta da Comissão do Trabalho, da Comissão de Trabalho, e eu aqui como presidenta da Comissão da Ciência e Tecnologia, acho que é um ponto importante para colocar aqui o papel da tecnologia em toda essa conjuntura que se apresenta. A minha fala mais sobre isso, fica um pouquinho mais para frente. queria inicialmente me apresentar, dizer que estou conversando, como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, conversando com muitos reitores, conversando com muitos institutos de pesquisa aqui, centros de pesquisa, a gente tem um parque tecnológico gigante, que é uma incubadora de várias startups, de várias coisas que estão acontecendo, de inovação em tecnologia, e o quanto isso pode contribuir, sim, para a melhoria das condições de trabalho. Existem, não sei, na fala geral, quando eu começo a ouvir por aí, falando sobre plataformização do emprego, e sobre a regulação do trabalho, como é que faz, muita gente tem falado que, a partir do momento que vai regular essa plataforma, vai ter uma debandada de empresas aqui no Brasil, e que não sei o quê. Então, fazendo essa escuta, já depois de diálogo com muitas pessoas, muitas empresas que estão trabalhando com essa parte de inovação em tecnologia, primeiro, posso garantir para vocês que o mercado aqui no Brasil é gigante, e que a regulação dessas plataformas não implica uma expulsão dessas empresas. As empresas vão continuar aqui. A gente já tem casos em outros países onde você tem a regulação, e você tem, ao mesmo tempo, as empresas ficando. Então, não é uma dicotomia. Ah, se regular, as empresas vão sumir. Não, dá para você juntar tudo como a gente vê. Isso é um problema, é um problema hoje, de uma conjuntura nacional. Vocês que estão aqui, vocês mudaram a paisagem urbana, e isso foi um fenômeno novo. A gente tem outros fenômenos que aconteceram com uma desculpa, que, por exemplo, a Revolução Industrial, que falou que, quando as indústrias, quando as máquinas viessem, que isso vinha na época da Revolução Industrial, em 1750, 60, século XVIII, por aí, falaram que isso iria deixar que o ser humano tivesse mais tempo para o lazer. Então, as máquinas serviriam ao ser humano. Então, isso foi a retórica utilizada na Revolução Industrial. Ao mesmo tempo que a gente vê que não funciona. Porque aí a gente entra no século XIX, você vê uma exploração da mão de obra trabalhista, a ponto da categoria ter que se organizar para que leis trabalhistas, direitos trabalhistas fossem assegurados. Então, agora, o que nós temos? Nós temos uma tecnologia do século XXI com as condições de trabalho do século XIX. Então, a gente precisa, tem como a gente reverter isso. E o papel aqui da Comissão da Ciência e Tecnologia é falar sobre o que a gente pode fazer. Mas, antes de eu começar a falar, a gente vai acabar de montar a mesa, aqui que a presidenta me comunicou, a gente vai acabar de montar a mesa, e depois eu volto para falar com vocês. Por enquanto, me apresentando aqui à disposição, não só a comissão, como o mandato também. Obrigada. Obrigada. Bom, dando, de fato, início à nossa audiência, a gente queria apenas apresentar aqui o trabalho das comissões presididas por essas deputadas, mas a gente tem o pleno entendimento que uma audiência pública é feita aqui pela LERJ, a partir de um debate público institucional, onde os deputados que são parlamentares para parlar, é o momento em que a gente fica um pouco mais quieto e, na verdade, houve mais. Então, acho que, sem muitas delongas, vamos compor a primeira parte da mesa. Só antes de compor, eu queria anunciar, que também vai, em breve, fazer parte aqui da mesa, a vereadora do Rio de Janeiro, peço para se levantar, por favor, Mônica Cunha. Mônica teve o seu filho assassinado pelo Estado há 18 anos atrás, que cumpria medidas sócio-educativas e, desde então, vem lutando pelas juventudes do nosso Estado e pela própria justiça e memória do seu filho. Mônica está aqui presente, e Rafael Cunha também está aqui presente, porque tem nome, tem trajetória, tem história e tem quem lute por ele. Bom, vamos aqui compor a mesa, peço para as minhas camaradas também me ajudarem. Esse primeiro bloco vai ser feito pelos mais interessados na audiência pública, que são os entregadores. Alguns vão entrar remotamente, a gente está terminando ali de ajustar o equipamento, mas alguns já estão aqui presentes. E aí vamos chamá-los agora? Vou pedir para a deputada Élica chamá-los aqui. A gente chama para a mesa da Marlon Medeiros. Marlon Medeiros, da UMB. Isso. A gente chama Saulo Benício, do aplicativo Rio, APP Rio. Chamamos para a mesa Glaucia Nascimento, da Transbalhadora Sem Direito. E os outros estão entrando aqui, que é a Aline, Raíssa, o Nicolas Souza e Gabriel Jesus, que estão entrando online. Então, eu passo a palavra agora para o Marlon Medeiros. Primeiramente, bom dia a todos. Vou fazer uma breve apresentação rapidamente. Eu me chamo Marlon, tenho 27 anos, sou morador do centro da cidade, sou representante da UMB, Associação União Motoboy Bike, de São Gonçalo, Niterói. Também estamos fazendo expansão aqui para o Rio de Janeiro. E hoje, primeiramente, eu venho agradecer também aos deputados, à Câmara, para poder abrir o espaço, para a gente poder gritar, porque a gente está cansado. Nós temos uma luta imensamente. A gente está pedindo socorro, como as nossas queridas meninas já falaram, que a gente passa muito sufoco. Eu sou entregador de bike, o que é mais difícil ainda, não desmerecendo os amigos motoboys também, porque todos nós, sabe, somos uma classe, e hoje estamos aí na luta. E é isso, gente. Eu só queria me apresentar mesmo e depois a gente abre o espaço para não poder também prolongar muito. Só isso. Obrigado. 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 Bom, vou chamar agora ele também, que é entregador da nossa Baixada Fluminense. A gente sabe que a Baixada é cruel. chamo pela PP Rio, Saulo Benício. Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas e todes. Queria agradecer às presidentas de comissão, a Dani, a Dani Balbi e a Élica, por viabilizarem essa audiência pública. que é muito importante para a gente, e também todos os envolvidos para que isso aqui fosse possível, que isso acontecesse. Eu sou Saulo Benício, eu sou cria de Nilópolis, onde está a melhor escola de samba do Brasil, beija-flor de Nilópolis, lá na Baixada Fluminense, e só a minha opinião importa. Queria começar a minha fala fazendo uma pergunta. Quais são as opções hoje da nossa juventude negra, favelada, periférica e pobre? Bom, da onde eu vim, lá na Baixada, a gente tem algumas poucas opções, pelo menos na minha vivência, que são o militarismo, o trabalho precarizado ou informal, tentar alguma especialidade técnica, tentar entrar em uma universidade particular, ou até fazer um vestibular para entrar em uma universidade pública, sendo essa a mais difícil. E, no pior dos casos, infelizmente, como foi o destino de vários criadores da minha área, entrar no mundo do crime, hoje está preso ou, então, está morto. E, comigo, essa realidade não foi diferente. Eu comecei, na minha adolescência, no trabalho informal, fazendo os bicos, fazendo os corres para pegar um dinheirinho, dar um rolezinho e tal. Nós que é novinho está ligado nisso. E, com 21 anos, eu passei para o Corpo de Fuzileiros Navais, entrei no militarismo, na Marinha do Brasil. Lá fiquei por três anos, e, após sair da Marinha, eu precisava, de alguma forma, de me manter, de sobreviver. E aí eu comecei a rodar nos pontos de mototáxi de Nilópolis, que são dominados por pessoas que têm ligação direta com o assassinato covarde da nossa camarada Marielle Franco. E nunca foi uma realidade fácil estar no ponto de mototáxi, porque aposto que vários entregadores aqui já rodaram em pontos de mototáxi. A gente sabe que a gente tem que pagar uma diária, indo ou não indo, doente ou não doente, com problema ou sem problema. Então, eu decidi, a partir disso, começar a fazer algumas entregas para alguns comércios locais. e, alguns anos depois, eu comecei a fazer a entrega pelos aplicativos. Então, se a gente for analisar dos elementos que eu apresentei aqui de opções, que a Juventude Preta tem, eu já aqui preencho alguns deles, assim como, possivelmente, muitos de vocês preencheram ao longo da trajetória de vocês. Eu queria retomar um pouco, alguns anos atrás, quem é que se lembra da reforma trabalhista, quando tiraram a presidenta Dilma para dar um golpe e passar uma reforma em que eles diziam que ou se tem emprego ou se tem direitos. Naquela época, eles prometiam para a gente que a gente teria acesso a vagas no mercado formal, com isso, que a economia ia melhorar, e o que a gente viu foi uma grande piora das nossas condições de trabalho. Em 2019, a gente teve a contra-reforma da Previdência, porque nenhuma dessas duas reformas podem ser chamadas de reformas, sim, contra-reformas anti-povo, anti-direitos. E a gente descobriu que a gente ia trabalhar até morrer sem direito de se aposentar. E, para piorar a nossa situação, um pouco tempo depois, a gente entrou no período da pandemia, em 2020. E o que restou para muitos de nós, com falta de vagas no mercado formal, com o Rio de Janeiro em crise, o Brasil em crise, foi pegar uma moto ou uma bicicleta e começar a fazer entregas para a gente poder sobreviver. E a gente, durante a pandemia, foi fundamental para que as pessoas pudessem ficar em casa, recebessem na segurança da sua casa itens básicos de segurança, alimentação, enquanto nós estávamos nas ruas. E tivemos que fazer paralisações nacionais, que foram chamadas de breques dos aplicativos, para pedir direitos mínimos, como acesso à máscara, acesso a equipamentos de segurança, melhores remunerações, álcool gel. Todo mundo aqui lembra disso que a gente teve que pedir o básico para poder trabalhar em uma pandemia em que, todo dia, morriam milhares de pessoas no Brasil. Então, isso foi o que restou para muitos de nós. Só que a gente percebe o quanto há esperança de organização e de melhorias quando a gente vê que, a partir do momento que os entregadores se reconheceram enquanto trabalhadores e não mais dentro daquele discurso que tentaram nos vender com a reforma trabalhista, de que nós éramos patrões de si, de que nós éramos empreendedores, a gente começou a se organizar, começou a ocupar as ruas, a ter mais acesso a diversos debates que envolvem o poder legislativo, o poder executivo, para que nós pudéssemos participar das grandes decisões, para que não fizessem mais políticas públicas sem nós, como ocorreram muitos e muitos anos. E eu fico muito feliz quando eu olho aqui para esse auditório e eu vejo diversos entregadores, vejo especialistas aqui ao lado dessas deputadas maravilhosas que estão sempre ao lado dos trabalhadores. eu fico muito esperançoso de que hoje a gente pode estar até numa pior, digamos assim, porque a gente ainda não tem direitos plenos, não tem garantias plenas, muitas coisas a gente ainda precisa conquistar, mas toda a nossa luta hoje se encaminhou e está num nível em que a gente está fazendo um debate a nível nacional sobre uma regulamentação para a categoria. Aqui eu não quero entrar muito na questão da pluralidade dos pensamentos que há no meio dos entregadores, mas reafirmar que uma coisa eu percebo, para concluir, vou concluir, que os entregadores estão muito unidos para pensar todas essas melhorias em relação a direitos, a remuneração, a condições de trabalho. E, por fim, eu acredito muito nesse tipo de luta, acredito muito na coletividade, acredito muito que, a partir da ocupação dos espaços de poder, a ocupação dos sindicatos, das associações e dos movimentos, a gente vai conseguir melhorias, dias melhores para a gente. E o que eu acredito é essa política que, talvez, há uma semana atrás, algum de nós aqui estivesse aqui entrando na alerje para entregar uma quentinha ou entregar um item para alguém. E hoje a gente está aqui para falar sobre nós e passar para todos aqui que a gente tem sim propostas, a gente tem sim encaminhamentos e tem sim visões para que o nosso trabalho possa melhorar. Então, assim, se isso não é revolução, o que é, né? Muito obrigado, gente. Obrigada, Saulo. Obrigada. É isso aí, gente. Chega de esculacho com entregadores, entregadoras. Chamo agora para falar a Glaucia, que está aqui do meu lado, das trabalhadoras sem direito. Pode? Bom dia, companheirada. Bom, eu sou Glaucia Nascimento, sou coordenadora nacional do MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Teto. Sou coordenadora jurídica do Movimento de Trabalhadores Sem Direitos. É um movimento irmão do MTST que nasce aí para reivindicar pelos direitos desses profissionais que, infelizmente, não são atendidos. Bom, eu quero saudar todo mundo na pessoa do Marlon. Quero saudar também a audiência, principalmente o nome da audiência para a Dani, porque é isso, é esculacho todo dia, é esculacho da sociedade, é esculacho de todo mundo. E é foda a gente ter... Fica foda, foda. É foda a gente ter que pensar em política pública, pensar em regulamentação nacional, ter todo esse debate, se o mínimo a gente está tentando garantir, que é deixar de ser esculachado. Esses trabalhadores, gente, eles saem de casa todo dia sem a certeza que você vai voltar para casa. A gente está falando aqui da sobrevivência deles. A gente tem a Constituição Federal, a gente tem a lei trabalhista, a gente teve a deforma trabalhista, eu sou advogada, e um monte de lei, um monte de palavras bonitas no papel não atendem aos trabalhadores. Pode ter Constituição Federal, pode ter normas internacionais. Se a lei não está aqui para ser cumprida, não adianta. É muito bom que eles estejam aqui e sejam chamados para que eles possam falar de verdade quais são as leis que vão atender eles. As leis têm que ser construídas com vocês, trabalhadores. E acho que é muito importante também estar aqui e discutir o que é participação social. A gente fala muito da participação social na construção de leis, na construção do governo, mas qual é a nossa participação social? Quem foi que escutou os trabalhadores para fazer regulamentação? Essa regulamentação que a gente sabe que é nacional, que começou com o Uber, vai chegar em todo mundo. E a gente quer saber o que vai, de fato, influenciar na rotina, na vida de todo mundo. Porque lei é para mudar, se é para melhorar, é para mudar o dia a dia, é para melhorar o dia a dia desses trabalhadores. Não é para dar mais e mais duas cabeças. A gente diz que eles são empresários, a gente dá o CNPJ para eles e dizem, se virem. Quando é que isso vai mudar? E quando trabalhadores sem direito, a gente vem reivindicando, e eu acho que vem reivindicando principalmente que essa mudança de perspectiva da sociedade, porque se hoje eles saem daqui para pegar um lanche, para entregar, eles vão cair, eles podem ser atropelados, podem quebrar o braço. A única pergunta que é a sociedade, eu falo como sociedade como um todo, vai perguntar, e o lanche? Quando é que você vai entregar? Eles não querem saber deles, não querem saber se tem plano de saúde, não querem saber se foram para o médico, não querem saber dos filhos deles, se os filhos deles estão com fome, se os filhos deles estão nas escolas, não querem saber. Eles estão aqui lutando pela sobrevivência, Dani, e eu espero que, pela sobrevivência deles, que a gente consiga melhorias para o Rio de Janeiro, para o Brasil, porque a galera quer que o lanche chegue na casa dela, não quer nem descer na portaria para pegar a porcaria do lanche. Quando é que isso vai mudar? A gente está tentando mudar ainda a cultura de que essas pessoas vejam esses trabalhadores como trabalhadores. Acima de tudo, eles são trabalhadores, têm que ser respeitados como trabalhadores. Essa cultura e essa romantização de que são empresários, eles têm que comprar o equipamento para trabalhar, eles têm que comprar moto, têm que comprar bicicleta, têm que comprar o carro, têm que comprar o que tiver para poder sobreviver. Os trabalhadores precisam de direitos, eles precisam que os seus equipamentos, eles precisam ter seguro os equipamentos deles, eles poderiam ter possibilidade de trocar o carro, a moto, a bicicleta com desconto, com suporte, o mínimo, o mínimo a gente não está dando. Eu peço desculpas por essa sociedade racista, preconceituosa para vocês, vocês não estão sozinhos, a Leste está com vocês, o Movimento Trabalhadores Sem Direitos está com vocês, eu vou entregar, aproveitar, vou entregar para o Marlon, em nome da UMB, vou entregar também para a Dani as propostas que a gente já entregou para o Civil Meio, para o Máximo Macedo, a gente foi em Brasília entregar e pedir, vocês não estão sozinhos, a gente precisa fazer e a gente precisa, infelizmente, incomodar esse povo, porque enquanto eles estão lá sentados esperando, é muito bonito falar de regulamentação, é muito bonito debater sobre direitos, mas quem está sofrendo é vocês, enquanto está se debatendo a regulamentação, é vocês que estão sofrendo na rua todos os dias, então vocês não estão juntos, eu espero que essa agência seja a primeira de muitas e que a gente consiga construir de verdade leis que consigam possibilitar a sobrevivência, garantir a vida de vocês. Bom dia, gente. Queria, então, convidar para fazer o uso da palavra, agora sim, para apresentar sua comunicação e suas demandas, representando a UMB, o querido Marlon Medeiros. Novamente, gente, eu gostaria de, primeiramente, só fazer um complemento ao que o nosso amigo Saulo falou, que em 2019, 2020, a gente teve esse período de pandemia, sabe? E desde esse momento para cá, na minha visão, eles já não podem olhar o aplicativo como uma renda extra. Eu creio que a maioria das pessoas que estão hoje trabalhando, dali sai o seu sustento. Como a nossa amiga ali também falou, é interessante que a gente tenha, sim, alguma regulamentação, porque hoje os aplicativos, eles estão sendo covardes com a gente. simplesmente bloqueiam a conta e não querem nem saber. A gente não tem nenhuma proteção. Por exemplo, a gente tem esse certo medo de que a gente hoje está no aplicativo, mas amanhã a gente pode acordar e abrir ele e ele está bloqueado. E como a gente vai fazer para a gente poder manter o nosso sustento? Por isso que a regulamentação, sim, ela é bem interessante. E outra coisa que eu falo especificando aqui no estado do Rio de Janeiro, até quando que nós podemos, assim como foi citado, o caso do Newton, esse caso de São Conrado, até quando que nós vamos ter uma lei para que, sabe, possa que a gente não podemos subir? Porque essa semana mesmo eu estive em São Gonçalo, São Gonçalo, perdão, gente, São Paulo, eu estive em São Paulo e lá a lei é cumprida, a rígido. Eu fiz, eu fiz algumas entregas, conversei com alguns entregadores e realmente lá eles não sobem. O cliente já está na porta esperando, entendeu? Para a gente poder fazer essa expansão aqui não só para o Rio, mas também para o Brasil. Outros municípios também, que eu estive pesquisando, também já estão com essa lei de proibido subir, entendeu? Porque só algumas coisinhas, isso é alguma coisinha básica, coisinha simples, né? Porque a gente também, como foi falado, tem muito cliente mal educado, às vezes não dá nenhum bom dia, um boa tarde, simplesmente, como foi falado, ele só quer simplesmente o lanche, não se preocupa nem em saber com o entregador, às vezes está uma chuva, está caindo chuva, sol, às vezes, muitas vezes está sem comer, sem beber, entendeu? Está naquele movimento de correria, sabe? E ele só preocupa em saber se é o lanche, manda uma mensagem obrigando a gente a subir, né? Nem pergunta, pô, o senhor, bom dia, boa tarde, o senhor pode subir, nem pergunta não, só querem saber do seu lanche, né? E outra coisa que a gente pede muito também é ponto de apoio, você não precisa nem ir muito longe, aqui mesmo, na frente de 156, se você descer agora, você vai ver o entregador parado, comendo, não tem nenhuma sombra, se você ficar encostado ali no muro do 156, o guarda te expulsa, ele fala que você não pode ficar ali, isso é inadmissível, é o mínimo que a gente está pedindo, a gente não está pedindo muita coisa, não, é o mínimo, é um lugar para a gente sentar, para a gente comer, para a gente poder, sabe, também carregar o nosso celular, é o mínimo, um equipamento que a gente conseguiu, como o nosso amigo Saulo falou, a muito custo, um álcool em gel, é muito difícil também do aplicativo liberar uma capa de chuva para a gente poder trabalhar, sabe, a gente também tem, eles botaram um plano de bicicleta, no começo até começou bem, mas agora está muito precário, está bloqueando vários amigos, eu, inclusive, também fui bloqueado, entendeu, a gente está pedindo socorro, está pedindo ajuda aos aplicativos, porque está ficando insustentável, gente, para finalizar a minha palavra, eu peço isso aqui, chega, chega de esculacho, gente, a gente está cansado, é tudo o que a gente pede, é só o mínimo, sabe, é o que a gente pede, não estão pedindo muita coisa, entendeu, por isso que, também para finalizar aqui, eu agradeço por vocês terem ouvido, e espero que sim, as nossas demandas possam ser levadas para que a gente possa ser escutado e ter condições melhores de trabalho, só até aqui, gente, obrigado. Obrigado. Bom, a Glaucia, que representa o Trabalhadoras Sem Direito, quer entregar oficialmente um documento aqui para as nossas comissões, e para a UMB também, que você disse, aí eu vou pedir para o Marlon também levantar, e a gente vai levantar aqui só para receber o documento oficialmente. o Marlon Aproveito aqui para anunciar algumas presenças que estão na nossa audiência. O UMB, União, Motoboy e Bike do Estado do Rio de Janeiro, presente, está na casa. A Aliança Nacional dos Entregadores também está na casa. O coletivo Trabalhadores Sem Direitos, que inclusive esteve aqui na mesa conosco. A CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Pastoral da Criança. E também a Comissão de Prerrogativas de Justiça e Trabalho da OBRJ. A gente está tendo aqui um probleminha. Eu peço, inclusive, especial atenção da TV Alerj, para a gente conseguir resolver o som e ouvir os nossos convidados remoto. O som já está funcionando? Espera, um fez sim, outro fez não. Aí é complicado. Não liberou ainda? Eu peço, por favor, para a TV Alerj verificar essa questão. Os secretários das comissões já estão também tentando atuar. A gente precisa liberar aqui o link da plataforma para a gente conseguir ouvir os nossos convidados que não estão no Estado. Enquanto isso não ocorre, eu vou chamar mais um entregador aqui para fazer parte desse primeiro momento da mesa e também trazer os relatos da dificuldade do cotidiano de trabalho, que é o João Eduardo. João foi vítima de racismo lá em Jacarepaguá, não pôde subir no elevador. Vem para cá, João. Bom dia a todos presentes. Esse microfone está... Bom dia a todos presentes. Bom dia, querida. Companheiros de luta, prezada deputada estadual Dani Monteiro e demais presentes. Meu nome é João Eduardo, eu tenho 18 anos, sou cria da comunidade do Gardena Azul e comecei a trabalhar com entregador quando eu tinha 16 anos. E nunca foi uma tarefa fácil. Em primeiro lugar, porque meus empregadores se recusavam a assinar minha carteira de trabalho e, mesmo assim, exigiam que eu cumprisse os horários e as traefas como se eu fosse seletista. Eu trabalhava de segunda a segunda, oito horas por dia, e a verdade é que eu recebia por entrega realizada. Ao final do mês, minha remuneração era de R$ 1.600, mas sem qualquer garantia trabalhista. As plataformas digitais de entrega só pioraram a nossa situação. Elas trouxeram uma ideia errada de que somos empreendedores, quando, na verdade, somos explorados por esses aplicativos sem qualquer garantia trabalhista. Ou seja, na nossa profissão estamos muitos vulneráveis. Qualquer imprevisto que ocorra durante as entregas. não tem qualquer proteção legal. Nossos empregadores lavam as mãos e o Estado também nos ignora. Foi durante uma entrega que eu sofri um dos maiores traumas da minha vida. Sofri racismo no condomínio de luxo em Jacarepaguá. Naquele dia, fui entregar alguns fardos de águas e uma senhora branca me impediu de entrar no elevador social. A justificativa dela era que eu não podia estar ali, porque ela não queria, e por ser uma moradora que pagava o condomínio. Uma pergunta que fica. Ela tinha o direito de me impedir de entrar no elevador. Eu gravei todo o ocorrido, registrei a ocorrência. Mas, quando o processo bateu no Ministério Público, a promotora de justiça, uma mulher igualmente branca, que recebe remuneração superior a 30 mil reais por mês, entendeu que não houve qualquer constrangimento racial. A verdade é que ela ignora toda uma estrutura social que reproduz práticas racistas, tais como a de exigir que as pessoas que prestam serviço usem elevadores diferentes daqueles que vivem no condomínio. O racismo estrutural está presente em todos os momentos da nossa vida. Nós, negros, sempre somos alvos de olhares estranhos, sempre somos suspeitos, óbvios. E nunca temos espaços em lugares que, pela lei, são acessíveis a todos. O Estado, representado pela promotora de justiça que analisou o meu processo, está permeado de pessoas brancas, que, por conveniência da lógica estrutural do racismo, são insensíveis à nossa dor. A nossa causa, a nossa luta é pelo fim do racismo e pela garantia de direitos dos trabalhadores e de entregadores. Não é uma luta banal e insignificante, mas sim uma luta pela dignidade, pela dignidade humana e pela vida. E, para finalizar, eu escolhi um verso que eu escrevi, que ele é basicamente assim. Na rua, sem saída, eu vou viver na margem, e o tão sonhado sonho parece que é miragem. Aqui vejo o presente, só há desigualdade, tipo um poço escasso de oportunidade. De repente, esse presente impertinente. São os mesmos problemas, só em tempo diferente. O povo grita, a pele sente. Vou me mantendo descontente. Estou aqui pelos iguais e não eis aqui à toa. Os menores seguem o sonho para ter uma vida boa, vida boa. Talvez isso que interessa, mas, pelo amor menores, tu não pegar naquela peça. Solta a pipa, joga a bola, boa nota na escola. Orgulho para tua coroa, um dia chega a tua hora. Solta a pipa, joga a bola, boa nota na escola. Orgulho para tua coroa, um dia chega a tua hora. Olá, muito obrigada. Queria, então, saber da TV Alerje se a gente consegue ouvir a Aline e o Nicolas, que estão presencialmente, virtualmente. Conseguimos? Então, vou passar a palavra para o Nicolas, por favor, representando a ANEA. Equipe, pode confirmar se o Nicolas está presente? Ah, chamar aqui para compor a mesa o nosso deputado Andrezinho Siciliano. Ele vai falar em breve, mas ele também é autor da proposição aqui na casa que tenta vedar a subida para os apartamentos. Aline, por gentileza, então, representando a Atambi. Virtualmente? A gente consegue ouvir, TV Alerje? Aline? Ah, que bom. Conseguimos, sim, dona Aline. Acho que está congelado aqui. Bom, queria anunciar a presença da Fabiana da Silva. Ela é ouvidora da Defensoria Pública, presente aqui na nossa audiência, e também da representação da APP Rio, que também acompanha aqui a nossa audiência pública. Oi, Aline. Conseguimos te ouvir? Aline, te ligam? Aline, atende? Então, eu queria agradecer demais a todas e todos que compuseram esse primeiro bloco da nossa mesa da audiência pública e encerrar, então, esse bloco e convidar outro bloco de especialistas para nos ajudar no sentido do acúmulo. Muitíssimo obrigada, Saulo, Marlon. Então, queria agradecer também a Glaucia. Muito obrigada. E convidar para a mesa já a vereadora Mônica Cunha, representando a Comissão de Combate ao Racismo. A doutora Ludmilla, que se encontrou online, também, para compor esse bloco. A Paula Brito, representando a Central de Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil. E o Paulo Jagger, representando o Diese. O Andrazine, o Andrazine, o Andrazine, está. Antes de a gente começar esse bloco, eu já quero fazer uma provocação para essa mesa que está sendo formada, antes de passar a palavra para as pessoas. Como eu falei no início da minha fala, sobre a plataformização do trabalho, que a gente esperava que, com a internet, que, com a tecnologia, a gente fosse encontrar uma melhoria nas condições de trabalho, com mais informações. E o que a gente viu nesse processo histórico foi exatamente uma falta de estabilidade. A gente viu uma fragmentação do trabalho, uma contratação por demanda, que acabou precarizando muito as condições de trabalho, como apontados aqui por várias pessoas que já falaram. E aí, o que a gente vê? A gente não consegue perceber, em nenhum momento, um caminho para que vocês se sintam valorizados, dado o jeito que a coisa está sendo feita hoje. Creio que nenhum trabalhador aqui, que está trabalhando com entrega, se sinta. Me sinto um profissional valorizado. Então, isso é um problema grave que já se aponta. Muito pelo contrário. As falas aqui implicam o quanto vocês se sentem explorados. A gente tem um conceito, muito dentro da sociologia, chamado a mais-valia, que mostra exatamente que, quando você faz um trabalho, ou quando comecei a dar aula, era muito nova, aí eu fiz esse cálculo. E eu falei assim, isso está injusto. Eu trabalhava em uma escola particular. Então, o que eu ganhava correspondia a 5% do que a turma toda pagava de mensalidade, até menos. Ou seja, o maior lucro estava indo para o empresário, dono daquela escola. E, dentro dessa... Quando a gente começa a fazer essa plataformização, o que a gente verifica? Que intensifica esse conceito de mais-valia. A exploração aumentou muito mais. Então, de fato, a gente está trabalhando com ambientes muito insalubres. vocês estão trabalhando com condições muito insalubres. A gente precisa resolver essa questão. E eu queria apontar aqui, fazendo essa provocação para a mesa, que hoje, como eu disse, a gente tem, dentro do nosso estado do Rio de Janeiro, eu estou falando aqui agora como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, nós temos ambientes favoráveis à inovação de tecnologia, sem ter que você faça uma tecnologia que explore as pessoas. A gente tem como fazer essa regulação, a gente tem como fazer ambientes mais justos de trabalho. Como foi apontado também aqui, é um problema internacional, é um problema nacional. O debate está via nacional. A gente tem uma expansão do negócio, as empresas crescendo com lucros exorbitantes, e, ao mesmo tempo, a gente tem um sistema, e eu estou colocando tudo na mesa para ampliar o debate, um sistema de lobby que dificulta muito a ação dos governos. Então, toda vez que esse tema é debatido, em alguma assembleia, em algum congresso, a gente vê esse esquema de lobby das empresas que é um problema. Então, o que nós tivemos, e principalmente na pandemia, como vocês mesmos falaram aqui, a gente viu que as plataformas cresceram muito, houve muito lucro e é um ambiente sem regulação em relação às normas trabalhistas. E aí, hoje, vocês se encontram em que categoria? Já foi apontado aqui. Será que vocês se sentem trabalhadores autônomos? Porque eu conheci muitos trabalhadores autônomos e estava longe de ser nessas condições de trabalho que vocês estão. Então, acho que, se eu sou um trabalhador autônomo, eu acho que se desenha uma nova categoria de trabalho que tem um controle muito grande, embora foi vendida, como foi colocado aqui, eu vou ser dona do meu próprio negócio, mas há um controle muito grande, há uma avaliação, às vezes, injusta, e há uma competição de tarefas também do nível insalubre. Então, alguns critérios mínimos, eles precisam ser respeitados. Então, essa é alguma coisa que eu queria apontar aqui, como a gente tem aqui, por exemplo, o alto risco de acidentes. Essa fala do Marlon, do Saulo, da Glaucia, do João Eduardo, apontou. Outra coisa que eu quero trazer para cá, para esse debate desse segundo bloco. Existe uma coisa chamada algoritmo, que já foi falada essa palavrinha aqui. O algoritmo dentro do aplicativo, que é uma coisa assim, meio que fica no campo do metafísico, ou seja, que a gente não consegue entender direito o que é, fica agora como uma espécie de trabalho implícito. Então, é uma espécie de contrato que você não tem a menor transparência sobre esse algoritmo. Quando a gente começa a estudar como é que se dá esse algoritmo desses aplicativos, a gente vê que não tem transparência. Então, por exemplo, vocês saem para trabalhar. Vocês sabem quanto vocês vão ganhar ao final do dia? Vocês sabem, por exemplo, se vai ser 15%, 25%, 30% em relação ao lucro, em relação ao valor da mercadoria? Você começa a saber o dia, começa a trabalhar sem saber quanto você vai ganhar? se você vai ser chamado? E, como foi apontado aqui pela Glaucia, sem sequer saber se você vai voltar. Então, esse algoritmo, ele depende de uma demanda de critérios de alocação que não são nem um pouco transparentes. E o que eu quero apontar aqui é que o Estado do Rio de Janeiro, dadas as condições que nós temos de universidade, institutos de pesquisa, centro de pesquisa, a gente tem como desenvolver esse tipo de inteligência para tornar esses algoritmos mais transparentes. mas a gente entra no problema, como eu coloquei aqui, do lobby das empresas que dificulta que o poder público atue. O sistema é muito complexo, como já foi colocado aqui. A gente tem um nível de exposição de risco que é diferente para cada trabalhador. O cara que trabalha dentro do automóvel, ele tem um nível... É até difícil calcular, porque depende também do horário de trabalho e do local de trabalho. De uma pessoa que trabalha em cima de uma moto ou de uma pessoa que trabalha em uma bicicleta. Então, como é que se dá essa distribuição de lucro em cima disso? Então, tudo isso precisa ser considerado na construção desse algoritmo e, volto a dizer, tem como a gente fazer algoritmo mais transparente. Enquanto não há regulação, o que está acontecendo? A gente precisa do sistema judiciário, que também não está dando conta da quantidade de problemas que estamos tendo aqui agora, com trabalhadores de entrega. Então, já está se mostrando aqui, e, por isso, essa audiência é muito necessária. Eu acho que vai sensibilizar mais ainda a sociedade e a Assembleia Legislativa aqui do Rio sobre... A gente precisa fazer essa regulação, que temos como fazer. Então, passo aqui isso posto, passo aqui a palavra para o deputado Andrezinho e depois a gente abre para os demais da mesa. Faço essa provocação para que a gente discuta aqui essas coisas também. Obrigada. Obrigada. Bom dia, gente. Cumprimentar a mesa aqui na figura da minha sempre líder, Élica. Élica Takimoto. Cumprimentar os amigos. Eu fiquei sabendo dessa audiência através de uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, que eu faço parte, não é, Dani? E eu me senti à vontade para participar porque eu sou autor de um projeto de lei que assegura alguns direitos para a classe dos entregadores. E, vindo para cá, a gente estava conversando um pouquinho sobre o projeto com os amigos no carro e a gente estava traçando um paralelo. Eu sou do interior, sou de Paracambi, cidade de 41 mil habitantes, e tenho muitos amigos entregadores. Inclusive, o pessoal que dirige para mim já foi entregador, não é, Luiz? Agora está ali de camisinha social, mas já foi entregador. e a gente estava conversando porque no interior não tem muito prédio, então não tem essa de entregador subir para entregar. Então, é adaptar uma realidade para a cidade grande, que já é uma realidade no interior. A gente sabe quanto demanda tempo do entregador para subir, para entregar um lanche, e quanto expõe ele ao risco, às vezes, deixar a moto de noite, de madrugada, às vezes, passar por uma... por uma... uma fala, às vezes, desagradável por parte do cliente. E o nosso projeto também estende a possibilidade de... Você quer que o entregador suba? Então, paga. paga porque... Assim, você otimiza o tempo. E aí, ao invés de você fazer dez entregas para ganhar, por exemplo, R$ 100, você faz menos entregas podendo ganhar os mesmos R$ 100 se o cara quer que você suba. Então, coloquei essa alternativa também no projeto de lei. Então, acho que a gente avança bastante agora. Não existe nada pronto, então, é sempre bom estar em contato, ouvindo vocês, para saber como a gente pode aprimorar o projeto. Esse projeto ainda não foi aprovado, ele ainda está em tramitação na casa, então a gente ainda pode aprimorar muito. E eu dialoguei com algumas entidades, eu fiz uma live no YouTube com o Ralf, não sei se vocês acompanham o trabalho do Ralf, é um parceiro também desse projeto, ajudou a gente a construir todos esses artigos que tem no projeto, depois eu vou colocar aqui, eu acho que tem o número do projeto, mas vocês não vão lembrar, depois eu vou deixar... eu vou deixar... na íntegra. Levei esse projeto para Brasília, levei para o secretário nacional de defesa do consumidor, o Adi Damus, que é um parceiro também dessa luta, e conversamos bastante com o chefe do gabinete dele, e, para nossa surpresa, dois meses depois, saiu a resolução do governo federal, assegurando alguns direitos, e foi por conta do que a gente levou? Obviamente não, mas isso já vinha sendo debatido com o governo federal, já tinha um grupo de trabalho, e a gente se importou de levar o nosso projeto para lá, para a gente também poder contribuir, e nossos artigos desse projeto foram aproveitados, então a gente se sente muito feliz por isso. dizer que a gente está do lado de vocês nessa luta, a gente... Muito foi falado aqui, não quero falar mais do mesmo, das nuances, dos aplicativos, mas, desde que o mundo é mundo, é a classe dominante tentando explorar o trabalhador, e cabe a gente resistir, se organizar, legislar, e acho que essa mesa aqui, muito qualificada, se propõe a isso, mas também é muito importante que vocês, que estão na ponta, participem, exponham o dia a dia para a gente conseguir construir um projeto, talvez mais de um projeto, projetos que contemplem a necessidade da classe, dos entregadores, e a gente se soma a esses esforços. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada, deputada Andrezinho. Quero anunciar a presença aqui da representação do mandato da deputada Verônica Lima, e passar a palavra para Ludmilla Kostec. Acho que é assim que fala, que está online, que é pesquisadora em uberização do trabalho da Unicamp. Está online. Pode falar, Ludmilla. Pode falar, estamos te ouvindo. Eu queria cumprimentar todos os professores que estão online hoje, e agradecer a deputada Doutinho inteira pela oportunidade de debater esse tema tão fundamental. Eu queria iniciar falando que nós estamos olhando para os motoboys o ponto de desafios que esse trabalho tão fundamental para a sociedade traz, que condições são precárias de saúde, de saúde, mas nós estamos também debatendo o futuro de todos os trabalhadores na medida que a organização do trabalho é uma tendência que hoje atravessa o mundo do trabalho como um todo. O que se definia sobre legalmente a realidade desses trabalhadores, dos motoristas, é algo que irá fundamentar a extensão dito para todos os mercados do Estado. Então, nós temos uma enorme responsabilidade em nosso almoço. Nós temos que ter muito cuidado com esse projeto que foi votado pelo próprio governo, na medida em que ele mantém esses trabalhadores na condição de trabalhadores sob demanda, não trazendo nenhuma garantia sobre estabilidade, remuneração, formas de avaliação, tempo de trabalho, então nós temos que estar muito atentos às questões que estão em jogo em torno da uberização. O elemento central da uberização é transformar o trabalhador num trabalhador sob demanda. Ele está disponível ao trabalho, ele é gerenciado por meios tecnológicos muito refinados, que são o gerenciamento algoritmo do trabalho, e ele só é utilizado quando necessário. Quando o Estado tornar isso legal, ele está legalizando essa condição para todos os trabalhadores. Você ser um trabalhador que não tem mais garantia sobre quantas horas você tem que trabalhar para ganhar o mínimo necessário, você ser remunerado estritamente pelo que você produz quando você está disponível ao trabalho. Então, você legalizar isso, você ter um trabalhador, vamos pegar uma imagem de um garçom que está num restaurante uma noite inteira, mas ele só recebe quando alguém faz um pedido na mesa. Todo o tempo que ele está ali disponível é custo dele, é risco dele. É isso que a uberização faz hoje, ela transforma trabalhadores em trabalhadores que são reduzidos à pura força de trabalho, que só são remuneradas e utilizadas quando necessário e perdem todas as garantias sobre tempo de trabalho, sobre remuneração por dia, e nesse sentido, olhando mais especificamente para os motofretistas, nós aqui na Unicamp produzimos uma pesquisa com 200 entregadores aqui na cidade de Campinas e região, e os dados são assustadores, são assustadores. Primeiro, nós temos que pensar que discutir a uberização é discutir a questão racial, né, trabalhadores e trabalhadoras negros e negras são os mais afetados pela uberização, né, são os que vão se encontrar nas piores condições e vão ver o seu trabalho se degradar e se precarizar. Esse é um primeiro elemento, né, os motofretistas são predominantemente negros, né, e não são tão jovens assim, 56% dos empregadores têm mais de 30 anos, né, também isso não é um bico, os motoboys têm muito tempo de experiência e dedicação a esse trabalho, né, 50% deles têm mais de quatro anos de experiência nessa profissão, isso é uma profissão, não é um trabalho temporário sem forma, uma profissão, né, e 43,7% desse trabalhador está trabalhando 60 horas ou mais por semana. Para aqueles que dependem e sua renda principal vem da entrega por aplicativo, 21% trabalha 80 horas ou mais por semana, né, metade deles trabalha sete dias por semana, quer dizer que estão trabalhando 80 horas sem ter um dia de descanso. As condições de saúde desses trabalhadores é extremamente alarmante, né, 40% deles apresentaram alto índice de hipertensão, sendo que entre os que tinham menos de 50 anos, 55% desses trabalhadores têm hipertensão hoje. Apresentaram altos níveis de desidratação devido às suas condições de trabalho, pois não pode, não tem acesso à infraestrutura mínima que garante que eles se hidratem durante o dia, eles não podem se hidratar da forma correta. A maioria dorme poucas horas por noite, então não repõe o seu sono, e um dado muito alarmante, né, mais de 60% desses trabalhadores já sofreu acidente de trabalho, né, acidentes sofridos durante o trabalho no trânsito, né, sendo que um quarto deles ficou afastado três meses ou mais, quer dizer que foram acidentes muito graves, né, que impediram esse trabalhador de trabalhar. Então, nós estamos olhando para um cenário muito grave, né, que está se deteriorando, a uberização, ela afeta não só os trabalhadores uberizados, mas o setor como um todo, porque ela envolve um processo de oligopolização, onde as empresas conseguem passar a pautar todo o valor da força de trabalho e para, mesmo para aqueles que já não estão trabalhando por aplicativo, isso impacta na vida deles. Então, nós temos que ter essa dimensão, né, do fenômeno que nós estamos enfrentando e temos a coragem de demandar uma regulação, né, que retire a condição de um trabalhador ser trabalhador sob demanda. Agradeço. Obrigada, Ludmila. Chamo agora para falar a Nicola Souza, que também está online, o microfone já está funcionando, o Nicola está aí, da Aneia. Olá, me ouvem? Eu não sei se o meu microfone está funcionando. Está funcionando sim, Nicola, pode falar, estamos te ouvindo muito bem. Ah, que ótimo, muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos os representantes dessa Assembleia Legislativa pelo espaço, eu não quero somente agradecer, eu quero também louvar essa iniciativa, tomara que isso se repita em todos os espaços de discussão pública que existirem, porque é muito legal falar depois da professora Ludmila, porque ela adiantou metade das coisas que eu tinha para falar aqui, então eu posso me concentrar em algumas outras coisas. O meu nome é Nicola, eu sou integrante da Aliança Nacional dos Entregadores para o Aplicativo e construo junto com meus companheiros uma associação de motoboys, motoguers, entregadores, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eu gostaria de começar respondendo a provocação da deputada Élica quando ela disse assim, vocês se sentem autônomos? Não, a gente só repete isso, a gente pura e simplesmente repete isso, porque esse é o discurso das plataformas de delivery e de transporte de passageiros, sendo que a gente tem uma definição muito clara na legislação do que é o trabalho subordinário, do que é o trabalho autônomo, e a gente não está encaixado nenhum nem outro hoje na prática, pura e simplesmente porque a autonomia diz que a gente tem que controlar todo o processo de trabalho, e a gente não controla isso, na verdade, a gente não tem controle nenhum, a gente faz o que as empresas querem, eu vou falar aqui da maior empresa que domina o mercado nacional, que é o iFood, ela determina o tempo que eu tenho para coletar, ela determina qual é o cliente que eu tenho que entregar, ela determina o preço da minha corrida, eu não tenho controle absolutamente nenhum em todo o processo, o único controle que eu tenho é o momento em que eu vou ligar ou desligar o aplicativo, sendo que nem isso é muito verdade, porque quem determina esse controle é a minha necessidade, eu preciso ligar o aplicativo e preciso trabalhar porque eu preciso comer, porque eu preciso colocar comida dentro de casa, eu tenho três filhos, então a realidade se impõe sobre essa falsa flexibilidade também, então nem na flexibilidade a gente é autônomo de fato, a gente pode desligar o aplicativo em algum momento? Pode, mas acontece, por exemplo, as vezes que você desligar o aplicativo e depois não ficar tocando corrida, então você é induzido a não desligar, a se manter online o tempo todo, a se manter recebendo corridas por conta da própria estrutura do aplicativo, então respondendo muito claramente, a gente é subordinado de uma forma que eu não consigo encontrar paralelo na história da organização capital trabalho, na história do capitalismo, a gente é subordinado em um outro nível, recentemente, ontem, eu gravei um vídeo aqui no meu celular mostrando que apesar de eu não estar conectado ao aplicativo, ele estava acionando minha localização, aparece aqui para mim, tal aplicativo está acionando sua localização, eu não estava conectado, eu não estava logado para fazer a entrega e ainda assim a empresa estava sabendo onde eu estava, é uma informação que nesse momento, por exemplo, a minha companheira não tem, mas a empresa tem, de forma que a subordinação ela vai a um outro nível, a um outro patamar, não tem um seletista que pode dizer que quando ele estava duas horas da manhã em casa, o patrão sabia se ele estava de fato em casa, então a gente está em outro patamar de subordinação, só que os direitos relativos a essa subordinação não são pagos, porque as empresas elas conseguem manipular completamente o discurso dizendo que nós somos autônomos, é uma falsa autonomia e por isso a gente fica num limbo, onde a gente nem tem autonomia e a gente também não tem os direitos por conta da subordinação e a gente está nesse limbo hoje e o que as empresas querem com a regulação que está sendo discutida e eu participei do debate da regulação assim como vários outros membros da aliança é legalizar esse terceiro caminho, é legalizar a falsa autonomia e é isso que eu considero pegando um gancho no que a professora Ludmilla falou, a gente não pode permitir de forma alguma porque nós temos responsabilidade com toda a classe trabalhadora os meus filhos vão ser trabalhadores eles são bilionários eles não são herdeiros eles vão entrar no mercado de trabalho e esse mercado de trabalho completamente lapidado onde os direitos trabalhistas se tornam obsoletos pela pura vontade e busca do lucro de uma ou duas empresas isso é altamente problemático e eu tenho um compromisso com isso assim como toda a aliança nacional dos entregadores por aplicativo nós não vamos admitir que se legalize o que acontece hoje hoje não existe trabalhador autônomo por aplicativo não tem certo? pode existir? até pode e a gente não é contra isso a gente não é contra um cara querer ser autônomo só que ele tem que ser é essa que é a situação eu por exemplo eu uso esse boné aqui porque eu não tenho cabelo eu tenho vontade de ter cabelo eu tenho vontade de ter cabelo não quer dizer que eu tenha eu não posso sair por aí dizendo que eu sou cabeludo então eu querer ser autônomo é uma vontade válida mas daí eu ser autônomo vai a uma grande distância a gente precisa fazer com que essa autonomia realmente exista ou então que as empresas parem de mentir e paguem o direito relativo à subordinação o que acontece hoje é a gente não ter acesso não ter direito não ter fiscalização de absolutamente nada a gente controlar a quantidade de água que a gente perde quantas vezes nós vamos ao banheiro ficar almoçando coxinha e coca-cola sendo que isso não vai se sustentar isso não vai se sustentar a gente já está com a nossa aposentadoria ameaçada e agora a gente está com a idade de 40 anos ameaçada porque quanto tempo a gente vai aguentar trabalhar nessas condições carregando peso com dor muscula esquelética tendo que subir em apartamento não tomando água direito não comendo direito não fazendo uso de sanitário direito quanto tempo isso vai demorar o Estado Nacional e os Estados e os municípios no poder público ele precisa interferir porque essa conta vai bater na sociedade inteira hoje o que acontece é que todo mundo paga isso lá no SUS sendo que o Estado ele poderia perfeitamente começar a resolver o problema daqui pra lá isso é uma crítica que eu tenho à regulação do governo de falar assim mas a Previdência é muito importante é muito importante só que começar pela Previdência é começar o raciocínio de trás pra frente eu não quero acidentar eu não quero morrer se acontecer de eu acidentar é ótimo que eu tenha cobertura mas primeiro eu tenho que definir como é que eu não acidento primeiro eu tenho que definir como é que eu não morro porque é uma política burra a gente construir um ser humano um indivíduo social pra matar ele daqui a pouco lá no asfalto pra poder mutilar ele daqui a pouco e ele ficar sem a perna pra poder ter que ficar a fazer cirurgia de reconstrução que é cara então o poder público era assim que ele devia estar agindo ele tem que entrar dentro do que concerne dentro de uma remuneração justa o direito ao trabalho digno e não sou eu que estou falando é a Constituição é a Declaração Universal dos Direitos Humanos o Estado Nacional tem compromisso com isso ou deveria ter e isso é um problema porque não é assim que as pessoas estão pensando estão vendendo por aí que é possível ser autônomo com o direito o direito é o que? previdenciário? isso não é direito eu estou pagando o direito é eu ter condição de descansar o direito é eu ter condição de beber água direito é eu ter direito a moradia, a lazer e nada disso o entregador o motoboy o ciclista acessa hoje e é aí que o Estado Nacional tem que interferir em todas as esferas onde isso for possível não é nosso interesse frear o avanço tecnológico isso vai acontecer isso é da evolução da humanidade então zero problema a tecnologia ela pode vir no sentido de melhorar as nossas condições de trabalho só que não é isso que está acontecendo se a tecnologia vier no sentido de melhorar as condições de trabalho parabéns estamos aqui e nós temos muito a contribuir agora quando isso se concentra na mão de dois ou de três que foi o que a professora Ludmilla falou na formação de oligopólio alguém aqui sabe que a Uber tem participação no conselho de administração do 99? a Uber tem participação nas ações da 99? e o iFood é pertencente a um grande conglomerado chamado Prozos que é pertencente a um conglomerado ainda maior chamado Naspers? será que as pessoas sabem disso? que nós estamos todos dentro de um oligopólio agora de um ecossistema cujo grande negócio são os nossos dados onde o que está ameaçado é a soberania nacional onde as empresas chegam e atropelam tudo aquilo que foi construído pelo povo democraticamente? então eu acho que as pessoas não estão entendendo qual que é o nível de risco que toda a classe trabalhadora está submetida nós entregadores só somos a frente a gente está lá no campo do inimigo brigando com faquinha de pão só que se a gente falhar vai chegar em toda classe trabalhadora e é por isso que eu acho muito importante que esses espaços se repitam e é por isso que eu quero agradecer novamente o fato de a gente poder estar aqui discutindo isso tomara que esse espaço continue aberto que a gente possa continuar conversando com os mandatos da deputada Erika Takuboto deputado Andrezinho Ceciliano deputada Dani Balbi Dani Monteiro para que a gente possa continuar dialogando e vendo como que a gente resiste a essa investida do capital a investida dos bilionários no sentido de explorar cada vez mais tirando sangue e suor dos trabalhadores não é isso que a gente quer e a gente vai resistir a gente não vai aceitar qualquer coisa que possa vir dessas empresas a gente tem poder de mobilização e se for necessário a gente bota o bloco na rua eu agradeço demais esse espaço para que a gente possa falar e me coloco à inteira disposição assim como a Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo Muito obrigado Camaradas Amigas Amigos Eu vou precisar me ausentar Queria mais uma vez agradecer a mobilização das entidades que representam as e os entregadores que estão aqui construindo essa audiência pública qualificando a intervenção que deve ser uma audiência pública no sentido de se colocar como um instrumento a serviço da transformação em atenção às demandas às necessidades às urgências de determinada categoria e acho que não me cabe muito mais dizer além daquilo que foi dito pelas entidades aqui representadas agora na fala do Nicolas o Marlon enfim outras e outros que me antecederam fato é que nos últimos anos nós observamos um aumento significativo no número de bilionários e isso configura permitam-me dizer aqui um crime um crime que está diretamente ligado à hiperexploração do trabalho e o aumento significativo de bilionários nos últimos 20 anos tem tudo a ver com a desregulamentação do trabalho com a uberização e a precarização que é imposta ao conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores tem a ver com os processos mais avançados de automatização da cadeia produtiva ou seja o gerenciamento da nossa vida da nossa força de trabalho do nosso tempo pelos aplicativos e isso tudo tem adoecido tem vulnerabilizado precarizado não única e exclusivamente o cumprimento da nossa jornada mas também a nossa vida e a nossa integridade entendidas de modo geral e digo repito aquilo que foi colocado pelo Nicolas mas que se reproduziu também em diversas outras falas não adoece única e exclusivamente a categoria de trabalhadoras e trabalhadores entregadores adoece e vai adoecer todas e todos os trabalhadores porque se nós permitimos que a lógica da automatização e da racionalidade produtiva a serviço do capital se empenhe e se configure como realidade nós estaremos legando o conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores desproteção nós estaremos contribuindo para rasgar mais ainda todo o conjunto de seguridade social de legislação trabalhista que foi fruto da mobilização histórica de nossas mães pais ou seja trabalhadoras e trabalhadores que antes de nós se mobilizaram para escrever e arrancar do Estado a legislação social a seguridade social e todos os conjuntos de proteção às atividades de trabalhadoras e trabalhadores que hoje estão ameaçados então vejo com muita felicidade enquanto militante o empenho e cada vez maior a mobilização de entregadoras e entregadores nesse sentido queria mais uma vez agradecer colocar o nosso gabinete à disposição parabenizar aqui as deputadas e o deputado Andrezinho Siciliano Elika Takimoto Dani Monteiro a vereadora Mônica Cunha mas sobretudo vocês que são representantes da categoria e espero que esse movimento ele ganhe corpo não só estadualmente mas nacionalmente para que a partir dele nós consigamos lançar luz à situação alarmante de extrema vulnerabilização que ataca as trabalhadoras e os trabalhadores e acho que daqui a gente precisa dar alguns encaminhamentos no sentido de acolher não só as demandas que vocês apresentam mas no esforço coletivo de articulada com outras categorias de trabalhadoras e trabalhadores propor legislações que protejam os direitos que estão ameaçados e que avancem no sentido da garantia de que esta categoria de entregadoras e entregadores gozem de alguns direitos e de algumas prerrogativas seja como eu disse a entrega onerosa não para os trabalhadores mas para os aplicativos dos equipamentos de proteção individual a responsabilização pelo custo de manutenção dos aparelhos que vocês utilizam que são o objeto de trabalho de vocês seja a bike seja a moto a participação do Estado no financiamento desses aparelhos a garantia de gozo de férias remuneradas de descanso laboral de cobertura por acidentes de trabalho ou seja a extensão do cobertor previdenciário para vocês para que nós possamos a partir disso frear aquilo que configura e que é responsável por esse Estado de extrema vulnerabilização do conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores que é o avanço sistemático do capital sobre o trabalho como eu disse o aumento significativo no número de bilionários ao redor do mundo é expressão do crime violento que o capital sempre infringiu contra a classe trabalhadora e o capital só existe em função desse crime e acho que nós aqui não só parlamentares mas o conjunto da sociedade organizada trabalhadoras e trabalhadores sobretudo no parlamento e fora dele nas ruas estamos aqui para dizer em alto e bom som que o capital vai retroceder e que ele não avançará retirando direitos de nós muito obrigada a todas e todos é um prazer estar com vocês sempre obrigada deputada deputada Dani Balbe presidente da comissão do trabalho eu queria saber o professor Bruno da UF está aqui por favor venha compor a mesa e vou passar então a palavra agora para o Paulo Paulo Jager assim que fala Jager Paulo eu queria em nome do Dias fazer um agradecimento pelo convite a deputada Dani Balbe e também a deputada Dani Monteiro deputada Helica Taquimoto cumprimentar o deputado Andrezinho Siciliano parabenizar pela realização desse evento que é bastante importante para discutir esse tema que é termos de mercado de trabalho relativamente recente mas é avassalador que é esse fenômeno da uberização da plataformização eu me organizei para fazer uma fala não sei quantos minutos eu teria para seis minutos vou ser telegráfico me organizei para falar sobre a informalidade e a discussão das plataformas da uberização é muito conecta está envolvida com a questão da informalidade que foi o convite que me foi feito mas então vamos direto ao assunto não tem novidade na informalidade mas tem muita novidade na questão das plataformas e da uberização então a primeira questão que eu gostaria de pontuar rapidamente é o seguinte por que que isso é um problema tem muito a ver com essa discussão ideológica sobre empreendedorismo como foi dito empresários de si mesmo e essa informalidade nas relações de trabalho na inserção no mercado de trabalho ela tem uma série de implicações foi mencionada aqui por exemplo a questão do crédito do acesso ao crédito se você tem uma relação uma inserção informal a dificuldade de ter acesso ao crédito é imensa foi mencionada aqui a questão da proteção social não só para a aposentadoria mas também para o acidente de trabalho que foi algo que foi dito aqui também afastamento por adoecimento no caso das mulheres afastamento por gravidez toda essa gama de proteções que o trabalhador assalariado formal tem os trabalhadores que estão nessa condição informal não tem uma jornada indefinida foi mencionada aqui pela professora Ludmilla que jornadas chegam a 80 horas em média por semana o que é uma coisa absurda a renda uma insegurança sobre a renda a gente não sabe quanto vai ganhar quanto vai fazer de renda em um determinado período é baixa remuneração uma quase impossibilidade de você ter uma carreira vislumbrar uma carreira desenvolvimento profissional essas coisas estão todas à parte quando você está falando da informalidade está falando também desse segmento especificamente e uma outra coisa que é muito importante é não é que é impossível mas é muito difícil você pensar em organização sindical representação e negociação coletiva se a sua inserção é essa inserção informal é muito mais difícil fazer isso e é a partir dessa organização que você consegue avançar em direitos proteger e efetivar os direitos que já existem então esse é um grande problema relacionado à informalidade no período recente a gente tem duas grandes mudanças que incidem sobre esse quadro que é um quadro histórico no país primeiro foi a forma trabalhista que foi mencionada aqui que criou formas de contratação mais flexíveis vou dar o exemplo do trabalho intermitente e o exemplo da terceirização sem limites que faz com que você possa através da pejotização rebaixar o estatuto de quem tem a inserção formal você está em vez de aproximar o informal do formal você está aproximando o formal do informal o formal está ficando oco mas ainda assim há uma grande distância você tem uma série de direitos como foram mencionados aqui que os trabalhadores informais não não têm e a outra coisa uma grande mudança também que continua produzindo efeito que tem a ver com a discussão de vocês são as mudanças de ordem tecnológica essas tecnologias da informação e da comunicação que tem permitido organizar o processo de trabalho do setor informal e elevar o nível de exploração dos trabalhadores no setor informal a um patamar que a gente nunca viu nunca viu na história do capitalismo essa que é a questão então você na verdade a informalidade nunca foi uma coisa marginal uma coisa segregada do sistema capitalista sempre foi funcional e parte integrante só que agora ela está deixando de ser franja e está fazendo passando a fazer parte do centro do centro do processo de produção não só no Brasil em escala internacional então isso é um baita de um problema eu trouxe aqui para não estourar muito tempo algumas estatísticas para ilustrar a própria existência de estatística é uma dificuldade por causa da intransparência você não tem muita informação sobre isso mas o IBGE fez em 2022 um levantamento sobre os trabalhadores por aplicativo eu trouxe aqui algumas informações o grosso da informalidade está localizado por definição no assalariado sem carteira mas principalmente nos chamados trabalhadores por conta própria e essas coisas que a gente chama atenção não tem proteção etc os números evidenciam isso eles dão sustentação a essa percepção então alguns exemplos contribuição para a previdência social trabalhador de plataforma digital que é plataforma de serviços você tem também as plataformas para o comércio eletrônico mas estou tratando aqui só de serviços quem contribui para a previdência se a pessoa trabalha por meio de plataforma digital 36% contribuem para a previdência quem não trabalha por meio da plataforma digital estou vendo ali um minuto 61% contribuem para a previdência então quem está via plataforma digital não está contribuindo para a previdência poderia como autônomo mas obviamente não vai fazê-lo porque as condições não permitem horas de trabalho muito maior 46% em média por semana para quem trabalha por meio da plataforma e 40% para quem não trabalha por meio de plataforma eu vou só citar os dados para motoristas de automóveis estou sendo mais específico porque ali estava envolvendo outras atividades também mesma coisa contribuição para a previdência se é via plataforma 24% se não é via plataforma que essa pessoa trabalha 44% delas contribuem jornada 48 horas para quem trabalha via plataforma para quem não trabalha via plataforma 41 horas os dados confirmam aquilo que a gente fala e que vocês sentem na pele trabalhadores motociclistas motociclistas eu não estou mencionando aqui os trabalhadores que trabalham com bike e tem gente que entrega sem ser vai até a pé mas aqui no caso especificamente o que a pesquisa levantou foram os motociclistas que fazem entrega de refeições e também de encomendas em geral a mesma coisa só 22% contribuem para a previdência contra quase 40% de quem não trabalha via plataforma que contribuem jornada de trabalho 48 horas contra 42 horas de quem não trabalha via plataforma esses dados são importantes porque eles confirmam aquilo que vocês vivem no dia a dia e que tenta ser negado através da construção desse discurso de que o trabalhador é autônomo decide o que fazer ele tem estou concluindo por favor obviamente via a plaquinha ali ele tem autonomia e ele é um empreendedor os números na verdade negam isso então eu só queria para concluir não me estender muito reforçar essa ideia de que e já foi mencionado aqui várias vezes é preciso eu acho duas coisas uma regulamentar e regular ter condições de regular ao longo do tempo para garantir que essa regra valha e para isso é preciso de organização sindical e é preciso ou dos trabalhadores pode ser uma outra forma de organização e é preciso atuação do Estado coisas que a reforma trabalhista enfraqueceu e de outro lado a gente precisa construir um país que se desenvolva e gere outras oportunidades de trabalho e aí eu concluo mencionando a fala do primeiro colega trabalhador aqui que abriu aqui a nossa audiência que ele disse o que um jovem faz quando ele chega na idade de trabalhar quais são as opções que ele tem nós temos que ampliar o leque de opções para que as pessoas possam escolher outra trajetória para a sua vida então tem que lidar com o fato em si mas também tem que transformar o país para que a gente possa ter outros empregos outra perspectiva de vida para a imensa maioria da classe trabalhadora no país agradeço e me desculpo pela extensão obrigada obrigada Paulo a presença do Paulo aqui como os demais é importante Paulo é do departamento intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicos e é interessante que a gente teve um enfraquecimento dos sindicatos ao longo dos últimos anos ainda mais no governo anterior e a história mostra que sem organização de uma categoria você não consegue melhorar as condições de trabalho e quando a gente está unido a união faz exatamente com que as reivindicações sejam fortalecidas por isso mais uma vez falo da importância dessa audiência pública de todo mundo estar aqui de ouvindo quem não pôde vir obviamente porque estava trabalhando que vocês falem sobre isso que está acontecendo para os demais trabalhadores de entrega que isso eu acho que informação é poder e como foi colocado aqui para o Paulo esse tipo de aplicativo esse tipo de informalidade dificulta exatamente a união que é essencial para vocês conseguirem as reivindicações bom dito isso eu vou chamar para falar a Aline que está online que é a última do bloco de entregadores que estava com problema de som e aí eu volto para a mesa Aline está aí da Atamb Aline você consegue me ouvir? consigo estamos te ouvindo bem Aline pode falar consegue me ouvir? sim desculpa o cenário até para a gente participar de uma reunião como essa a gente tem que uma reunião muito importante para a categoria a gente tem que se fazer um esforço porque a gente não tem valor fixo não existe salário não existe salário ali que é fixo para você então você consegue não acabar nem tentando parar para participar de uma coisa tão importante mas para complementar o que os meus colegas estavam falando meu nome é Aline primeiramente faço parte da Atamb aqui em Natal e também compõem a Nea e eu estava ouvindo todos os meus colegas eles estavam falando do quão importante é a gente eu digo que aqui como mulher fora todos os outros problemas que a gente enfrenta com o trabalho com a profissão eu fico me perguntando cara e se eu engravidar se eu engravidar como é que fica? a gente não tem nenhum salário a gente não tem nenhuma segurança o objetivo joga a gente aqui na rua a gente não não tem um ponto para para poder trocar um absorvente digamos assim a gente tem que parar num supermercado um posto de gasolina é sair com a marmita na 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 bed fome em pé esse programa para poder dar atenção aos filhos aos sobrinhos a toda a família e a gente fica prestando atenção é que não não existe essa concentração da maioria das pessoas porque o aplicativo sim enquanto impõe a gente como como microempreendedor né a gente é um microempreendedor é um empresário e a gente consegue perceber quando um amigo a você mesmo se acidenta e a gente tem que depender dos colégios né vai depender de uma ajuda porque não existe nenhuma marra que consiga amarrar o o aplicativo as plataformas em gerais é outra coisa também que é a gente é até pra gente que é mulher é poder conseguir trabalhar a gente também tem que enfrentar algumas outras situações né além do machismo além do assédio é que aí nas duas partes lembrando diversos sinais né assim a gente enfrenta na própria classe da base tenta concentrar a galera pra pra poder atrair mais velhos 95% da 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 categoria masculina também tem dos clientes também tem da empresa se você comete um erro é um erro cumprido que né às vezes nem é você às vezes é o estabelecimento você vai chegar pra deixar no cliente ele vem com mais autoritarismo pra você do que se fosse um homem né além de que a gente vai não existe não existia né a gente conseguiu uma a gente conseguiu aprovar um projeto de lei aqui de natal mas ainda é uma outra aqui no triângulo mas até então é obrigatório não é obrigatório né a gente tem que subir ao apartamento e lá a gente encontrava muitas vezes homens sem camisa de sunga como já com o seu com o milho enfim não existe câmeras no corredor então fica a palavra deles com a gente né a gente também não pode nem se falar e se reclamar vamos dizer que é mimimi vamos dizer que é algum tipo de coisa ou então é se você está aqui é porque vocês estão aqui né vai procurar o trabalho mas eu falo assim como exemplo meu como algo de algumas colegas que são poucas aqui é eu tenho eu tenho 30 anos é tive por CLT durante 10 anos da minha vida na pandemia a gente migrou para 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 o ramo das entregas para o ramo de aplicativo e a gente eu tive a oportunidade de sair mas a gente veio com a classe tão uma categoria tão carente de discussão de informação que a gente fica poxa vamos abraçar essa galera vamos orientar essa galera porque é uma galera que precisa se conscientizar porque senão a tendência é piorar né e já não existe já existe esse meio aqui e você escutar de crianças assim principalmente de bairros periféricos ou de bairros que a gente vai deixar que eles não tenham expectativa de procurar algo melhor né vão lá e ficam poxa aquele entregador ali a minha população a maioria entregador rolaça também viu então eu acho que é além de ser não é só um caso nosso é um caso de toda toda a estrutura da população do Brasil porque a tendência é a gente é a gente se perder no caminho eu encerro a minha fala por aqui o cenário está caótico mesmo está chegando bastante espero que vocês tenham conseguido me ouvir tenham conseguido isso ou alguma coisa e pegar algo de conta valeu obrigada obrigada Aline obrigada pois é para além dos trabalhadores tem as trabalhadoras com questões bem específicas muito triste eu ouvir tudo isso mas enfim passa agora a palavra para a Mônica Cunha vereadora aqui do Rio obrigada foi foi já não é mais bom dia é boa tarde mas como a gente ainda não almoçou continua sendo um bom dia enfim é uma honra muito grande ter sido convidada a estar junto desses grandes parlamentares para estar discutindo um assunto de máxima importância para todas nós e eu me destaco que para mim muito muito mesmo no sentido quando Dani Monteiro que é deputada estadual está aqui no meio me anunciou falou não só que eu estou vereadora na cidade do Rio de Janeiro mas falou de onde eu venho eu para chegar até aqui eu vim de um movimento de familiares de vítimas letais do Estado então eu também sou uma mulher uma mulher negra que tive um filho que cometeu um ato inflacional e teve que pagar com a vida porque o Estado fez ele pagar com a vida esse ato inflacional então ele foi assassinado em 2006 esse ano completa 18 anos a partir de tudo isso na minha vida eu vim fazendo o movimento para entender num primeiro momento por que comigo mas logo ampliei que não era só eu que estava vivendo isso e sim muitas outras mulheres negras como eu dentro dessa cidade desse Estado desse país tinham estavam vivendo a mesma situação que eu vivi e por conta disso por conta de toda essa história dessa militância ter me tornado enquanto formação técnica educação antirracista uma defensora de direitos humanos uma coordenadora dessa mesma comissão de direitos humanos na qual hoje a deputada Dani Monteiro é a presidenta eu fui alguns anos atrás também a coordenadora dessa mesma comissão enfim nesses passos vem de longe que a gente fala isso é um dizer principalmente de nós movimento negro eu estou agora vereadora e eu não podia chegar nesse lugar se não desse continuidade ao que eu já dava na rua no movimento em algumas institucionalidades que era lutar pelo combate ao racismo e aí fazendo aqui uma falha que eu fui grande é parabenizar a mesa na pessoa da deputada Dani Monteiro que é a presidente da comissão de direitos humanos a também deputada Érica Taquimor que é presidente da comissão de ciência e tecnologia e também minha outra parceira que teve que se ausentar a deputada Dani Balbi que é presidente da comissão de trabalho e assim eu parabenizo todos os outros e também o deputado André Siciliano Andrezinho Siciliano mas é isso também parabenizo a todos que estão na mesa através dos parlamentares enfim e com toda essa trajetória eu cheguei dentro daquela casa e lancei uma comissão comissão especial de combate ao racismo para a gente falar do racismo existente na cidade do Rio de Janeiro porque até então é o meu local de que eu digo de gerência no sentido de atuação eu sou uma vereadora e eu tenho que atuar dentro da cidade do Rio de Janeiro e obviamente de coisas que eu já sabia mas que a sociedade principalmente os parlamentos e aí não é só esse aqui a Assembleia Legislativa onde ficam os deputados estaduais mas também da onde eu estou que é os vereadores eles fingem em querer não ver o que de fato acontece nessa cidade que nós somos sim o maior número de população enquanto pessoas negras mas também somos o maior número de pessoas que são violadas todos os dias e essas violações dita que também né como o Andrezinho na sua fala falou é às vezes fica repetitivo a gente está falando toda toda a mesma coisa toda vez então muitos de vocês colocaram muito bem né como é a atuação como é esse trabalho porque aí saiu do lugar de nós parlamentares e está falando por vocês é vocês que vem uma casa legislativa falar como de fato é a atuação todo dia de vocês no trabalho esse absurdo e não é que eu precisasse ouvir vocês hoje para saber o quanto vocês são violados como eu falei né no meu início de fala eu tive um filho assassinado e o meu filho que eu sou mãe de três filhos homens o outro que é mais velho tem 40 anos 42 é professor de jiu-jitsu e hoje ele mora fora do Brasil mas o meu caçula que tem 30 anos também é um trabalhador como a maioria que está aqui dentro dessa sala também é um entregador né eu estava até aqui falando no zap antes de começar a minha fala porque eu sabia que ele não estava no iFood há muito tempo ele falou que como vocês falaram aqui ele foi desligado enfim e é isso aí estava em outro chamado daqui 99 enfim né então que também sempre me reclamou desse trabalho o quanto passa violações mas tristemente né enfim né ele não chegou né e eu espero que não chegue passar o que o que alguns e aí eu coloco aqui na fala do João né no João Eduardo que não só nós enquanto é comissão de combate ao racismo da Câmara de Vereadores mas a Comissão de Direitos Humanos ali atendemos não fui eu mas foi gente também da minha equipe que é o que você falou aqui que João para mim eu estava ali né e estava ali sentada com a minha assessora eu entrei em desespero porque você tem 18 anos você não tem nem idade para ser meu filho e ser meu neto sabe e ver o quanto o racismo ele modificou as suas práticas pela globalização que estamos pela tecnologia que hoje nós temos cotidianamente porque ele tem que mudar para a atualidade porque o racismo não pode acabar porque se acabar o racismo acabam os privilégios das pessoas que cometem ele conosco todos os dias e não pense que nós estamos nesse lugar aqui né eu né Dani Monteiro e Dani Balbi que não sofremos dentro dessas casas porque é claro que sofremos diversas vezes eles olham para nós outros deputados outros vereadores e acham que a gente não é quem é a gente praticamente tem que andar com uma placa na cabeça dizendo eu sou vereadora eu sou deputada porque a gente é preto então na cabeça desse povo preto não pode estar ocupando esses lugares então o que é o absurdo do absurdo então o que vocês estão fazendo e com o Nicolas como essa menina foi a Lini né que acabou de falar agora o que a gente está fazendo nada mais é do que combater o racismo porque esse é o nosso o nosso papel diário que nós fazemos enquanto sermos pessoas negras e vivas porque é terrível você ter querer trabalhar para você buscar sua sustentabilidade e não poder e aí o sistema que isso eu sei muito bem ele é o maior reprodutor do tal bandido que eles adoram falar João é bandido o Hilbert que é o meu caçula e tem o mesmo tom de pele que você é bandido é mais fácil João sabe por quê porque quando o corpo está no chão não precisa justificar morreu porque era bandido porque não pode trabalhar dignamente a gente está vendo aí que vocês passam por querer trabalhar foram vocês que nessa pandemia nesse horror mundial mundial que não foi só aqui ou ali que deram sustentabilidade que fizeram essa cidade continuar em movimento mas não são reconhecidos por isso porque vocês vieram de onde não moram na lagoa não moram naqueles apartamentos lindos não tem nenhum pai importante pelo contrário são todos favelados na sua maioria morador de periferia da Baixada Fluminense e sua maioria é preto porque mesmo se for branco for morador de favela e periferia vai também na conta do preto conclua querido por favor entendeu então assim só um momentinho deputada e aí com todos esses absurdos eu não vou nem falar os nomes dos meninos que a gente atendeu porque quando a deputada Dani Monteiro abriu ela se colocou e falou eu só falei diretamente para o João porque é isso me tocou profundamente não com os outros não mas é isso é a gente olhar e ele falar diretamente que viveu com a idade que você tem e por conta disso nós também eu lá dentro da Câmara também fizemos um projeto de lei porque é isso me toca diretamente a juventude negra é o meu maior motivo de ter ido para esse lugar porque eu exijo como uma mulher como uma mãe como uma avó que a juventude negra continue vivo e aí nós fizemos um projeto de lei que o número é 1738 de 2023 foi quando eu cheguei àquela casa no qual obriga os estabelecimentos comerciais que fazem que lhe dê água água potável sanitários a todos os entregadores de aplicativos claro que a gente já conseguiu votar esse projeto naquela casa não a gente já fez já protocolou e a gente está esperando que entre na pauta porque tristemente essas casas são assim o que de fato são projetos são projetos que vão virar políticas públicas que dê dignidade e direito a nós trabalhadores a nós população negra a nós que somos a maioria não é tão fácil assim mas terminando eu quero dizer a vocês que continuar na luta é o meu motivo para continuar viva pensar João que eu posso não sei qual o dia porque eu não sou mãe de dar mas não ter um menino porque é isso que eu vejo em você na minha frente falando o que você falou publicamente porque você sofreu eu espero não ter que ver mais e eu espero de verdade ter meninos como você chegar aqui na frente até querer estar trabalhando dignamente como entregador mas com dignidade com seus direitos garantidos e não sendo esculachado como é o nome né dessa audiência pública que é o esculacho com o entregador mas ela aqui cabia sem nenhum problema como o combate ao racismo para os trabalhadores populares então assim eu estou junto também com a Dani Balbi eu coloco total meu gabinete à disposição de vocês e estamos juntos nessa luta porque falou em falta de direito e falou em direitos humanos falou comigo estamos juntos obrigada obrigada vereadora muito obrigada vou passar a palavra dizendo aproveitando aqui antes de passar a palavra para a Paula do CTB duas coisas uma é que assim nós estamos muito atuantes em legislar aqui em prol da categoria nós já temos três leis aprovadas aqui e temos ao todo na casa aqui da Assembleia Legislativa 32 projetos de lei sendo que 20 dessa legislatura então isso mostra o quanto deputados e deputadas da casa dessa legislatura aqui estão sensibilizados com isso mas a importância é dessa audiência pública da união da categoria para causar sensibilidade trazer sensibilidade e a gente vai atuar eu Dani Monteiro Dani Balbi Andrezinho Siciliano e outros deputados que aqui não puderam vir a gente vai atuar para que esses projetos de lei foi que a vereadora falou entre a gente protocolar um projeto de lei e ser votado no plenário exige todo um trâmite na casa uma sensibilidade da casa para a gente apressar isso daí vocês estarem aqui hoje ainda que não em número reduzido mas a gente sabe que a categoria muitos não estão aqui porque estão trabalhando é muito importante que vocês entendam o quanto que isso vai nos ajudar a continuar o nosso trabalho passa então a palavra pedindo para tomar um cuidado com o tempo que a gente tinha organizado para terminar a audiência meio dia e meia mas passa a palavra para a Paula de Brito e logo depois para o Bruno que a Paula é do CTB o Bruno é psicólogo professor da UF perito judicial em saúde mental e aí para tomar cuidado com o tempo que a gente precisa entregar essa sala aqui uma hora da tarde obrigado só rapidinho Elica desculpa antes da Paula começar a Mônica queria entregar para a gente o relatório da comissão só para a gente tirar aquela fotinha aqui atrás de novo esse relatório final ele tratou esse relatório final ele tratou do que eu falei aqui com vocês nós trabalhamos três eixos cultura, educação e saúde então na cidade do Rio de Janeiro como esses eixos trabalham com o racismo existente então está aqui quem quiser eu entrego também agora sim obrigada então com a palavra Ana Paula obrigada obrigada deputada queria começar parabenizando essa importante união dessas três comissões para tratar desse assunto que é tão importante eu me chamo Ana Paula sou diretor de comunicação da CTB e sou mãe tenho três filhos vim de um lugar chamado Sol Nascente que hoje é considerada a maior comunidade do Brasil em Brasília no Distrito Federal fui criada lá minha mãe continua morando lá enfim a CTB tem travado várias batalhas em povos trabalhadores porém essa eu tenho um carinho assim específico porque ela é muito pessoal eu tenho um irmão que deixou o Brasil aqui trabalhava de Uber deixou o Brasil para trabalhar numa plataforma chamada Ittiste em Portugal que além de todos os problemas que os nossos trabalhadores aqui já apresentaram ele também sofre com a xenofobia com os portugueses com os brasileiros então isso é um tema que mexe comigo um pouco a existência da informalidade eu sou uma trabalhadora formal sou comerciária é um setor onde faz parte do setor de serviço onde emprega muitos no Rio de Janeiro é um setor de serviço onde mais emprega eu acredito aqui na economia do Rio de Janeiro e a informalidade existe e ela é importante para que os direitos dos trabalhadores formais sejam cada vez mais oprimidos cada vez mais suprimidos e isso acontece por exemplo gerando um certo medo um desconforto para aquele trabalhador de CLT com medo de que em algum momento ele vá virar um trabalhador precarizado um trabalhador de plataforma e esse trabalhador de plataforma ele também não está livre daquele medo daquela pressão qual é aquele medo dele ser demitido não é o medo dele ser bloqueado então sempre tem um medo o trabalhador CLT ele tem medo de ser precarizado o trabalhador precarizado ele tem medo de ser bloqueado então esse medo existe para que a gente cada vez seja mais explorado e você trabalhador de aplicativo você tem que trabalhar 10, 12 horas você fica com medo você tem que aceitar todas as corridas você tem que atravessar a cidade do Rio alagada você tem que se submeter a várias questões porque você tem medo de ser desligado então tem sempre o pior e esse pior alimenta esse sistema esse sistema capitalista que explora o trabalhador e é muito, muito, muito preocupante a gente quando fala que esse trabalhador trabalha por conta própria e quando a gente vê alguns segmentos do governo cada vez alimentando o empreendedorismo eu tenho um problema com essa palavra o empreendedorismo você ser patrão de si mesmo e vai gerando um pensamento de que você é seu próprio patrão já que você é seu próprio patrão você não tem você não é explorado quem é que vai explorar você? você não tem patrão? então você não é explorado você está fazendo 12 horas, 17 horas porque você quer você não é explorado você não tem patrão você trabalha por conta própria porque você quer mas não é assim que funciona você tem o medo você tem a precarização você não é um bico você se sustenta sustenta a sua família com aquele trabalho então cada vez quando a gente chega no governo e fala precisamos de empregos formais precisamos desenvolver economia precisamos de trabalhos dignos aí o governo responde não aqui estamos fazendo aqui estamos gerando os empregos estamos fazendo os cursos aqui para você abrir seu próprio negócio e quando você compra essa ideia do empreendedorismo você vira um empreendedor individual você está a sua própria sorte porque se você fica doente e não consegue trabalhar a responsabilidade é sua se você chegar a uma certa idade e você não tem mais condição de trabalhar dirigir uma moto andar de bicicleta a responsabilidade é sua não é mais do Estado porque você é um empreendedor individual toda essa responsabilidade não é mais do governo é sua então eu sempre penso quando quando são chegar quando a gente chega pedindo empregos formais CLT carteira assinada e as pessoas respondem empreendedorismo seja o seu próprio negócio façam isso eu sempre lembro disso e estou tentando aqui falar rápido para tentar pontuar tudo que eu gostaria de pontuar e eu estou muito assim extremamente contemplada com a fala da doutora Ludmilla e acho que é um ponto assim que deve ser considerado essa questão de transformar o trabalhador em um trabalhador sobre demanda isso é um fator importante você não é você é um fator de produção eu sou comerciária imagina você chegar lá no shopping ficar o dia inteiro você é caixa do shopping você só vai receber se você passar uma blusa se você for ao banheiro você não recebe se você sei lá respirou você não recebe você só recebe é a vida dos entregadores para o aplicativo só recebem o que produzem e é o sonho de todo patrão ter um trabalhador disponível o tempo que ele quiser a hora que ele quiser e só pagar quando esse trabalhador produz ele não está disponível em casa no sofá vendo televisão ele está debaixo de uma árvore ele está no sol ele está na chuva é assim é o sonho de todo patrão ter um trabalhador assim disponível para ele quando ele quiser e só pagar quando ele trabalhar então precisa ser pontuado sim não transformar o trabalhador em um trabalhador sob demanda isso é muito ruim é muito ruim e a gente tem que enfrentar isso eu falei que esse tema mexe comigo gente não tem jeito vou finalizar querido enfim sobre o algoritmo Elica para finalizar mesmo sobre o que você estava falando essa questão da obscuridade e para os meus camaradas entregadores é um patrão o algoritmo é um patrão que chega a ser sádico porque o que acontece a gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro passa por inúmeros problemas são chuvas são alagamentos é a zona oeste que tem tiro que tem brigas de milícia é o trânsito que você não pode caminhar e em alguns momentos os entregadores principalmente os de bicicleta falam assim olha esse é meu limite eu não vou atravessar o Rio com bala comendo aqui para um lado para o outro o Rio eu não vou o algoritmo entendendo isso vai fazer o que olha só vai ter aqui uma bonificação tu faz aqui cinco seis sei lá dez corridas eu vou te dar 200 reais aí o cara eu estou precisando desse dinheiro putz 200 reais a mais aqui isso é bom para mim vou rodar vou rodar na chuva vou rodar no tiro e o cara roda e o cara roda roda era um cinco fiz quatro a quinta corrida não cai a quinta corrida não cai o algoritmo não manda a quinta corrida para o cara bater aquela meta e ele ganhar os 200 reais será que é coincidência? então eu acho que o algoritmo é um patrão sádico e a gente não tem como saber é obscuro não tem como saber então é isso assim eu encerro minha fala pessoal obrigada obrigada Ana Paula passa agora a palavra para o Bruno querido antes que o Bruno fale eu vou me despedir das pessoas porque é isso tenho outra agenda mas colocando mais uma vez o meu mandato à disposição e estamos juntos se quiserem ir lá para a gente pensar que seja um outro projeto de lei porque política a gente só faz de fora para dentro não é de dentro para fora porque de dentro para fora a gente aturou até hoje mas agora acabou obrigada gente até a próxima obrigada obrigada vereadora oi bom bom dia todas todos e todes que nos acompanham gostaria de saudar a mesa na figura da deputada Dani Monteiro Dani Balbi e Elika Takimoto que estão conduzindo gostaria de saudar muito bom ver essa casa do povo recheada de trabalhadores e trabalhadoras agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras que ajudaram estão ajudando a esse evento aqui acontecer em respeito a gravação da TV Alerje eu vou fazer uma breve audiodescrição as pessoas com deficiência visual eu sou um homem cisgênero de pele negra clara eu estou utilizando um óculos de armação azul escura uma camisa social rosa dá para me ver a partir do meu busto da barriga para cima e eu utilizo cabelos e barbas não estão bem aparados mas e atrás de mim é uma bandeira do Brasil que a gente está aos poucos retomando como um símbolo nosso e não desse fascismo que tem se alastrado feita essa breve apresentação eu vou começar a contar meu tempo agora se me permitem eu trouxe uma breve apresentação se puderem passar por favor para ilustrar um pouco alguns dados eu acho que o papel que eu estou exercendo enquanto psicólogo que psicólogo gosta bastante de ouvir então ouvi muita coisa aqui essa manhã que foi muito interessante e do lugar que eu ocupo enquanto professor um professor diga-se de passagem em greve em atividade de greve aqui nesse momento a Universidade Federal Fluminense e mais outras mais de 50 universidades e institutos federais estão em greve nesse momento por recomposição salarial e por melhores condições de trabalho o papel da pesquisa que eu ocupo é de tentar trazer alguns dados ilustrar um pouco de como tem se dado esse panorama da saúde mental da informalidade no trabalho e principalmente dos entregadores de aplicativos que é o que a gente está falando aqui nessa manhã pode passar para mim por favor então alguns estudos que eu trago aqui principalmente que foram conduzidos pela pela doutora Ludmilla mostram que em um estudo em uma pesquisa feita lá na cidade de Campinas foi coletado amostra de sangue dos motofrenetistas que eles têm chamado assim porque entregador dá uma certa ideia de invisibilização também deste trabalho e o que a gente quer chamar a atenção aqui é essa dimensão coletiva do trabalho foram feitas uma coleta de sangue e foi constatado justamente essa desidratação que foi muito difícil conseguir inclusive coletar esses sangues devido à dificuldade de água nesse sangue nesse fluxo sanguíneo e que também que mostra essas condições de trabalho precárias em relação a acesso a banheiro acesso a conseguir tomar uma água o que é trabalhar com fome com sede todos os dias sobre essas jornadas exaustivas que a gente pode passar por favor nessas jornadas exaustivas que nós estamos falando em que a grande maioria trabalha cerca de 12 horas ou mais 60 horas semanais ou seja acima do que a nossa regulamentação jurídica coloca por exemplo e que aí alguns dados dessa pesquisa mostram que nós temos um grande contingente de trabalhadores e trabalhadoras por aplicativos que são jovens mas que muitos já fazem disso a sua profissão principal e já estão nesse trabalho há muito tempo nós temos pessoas com mais de 40 anos que já sofreram a grande maioria quase 70% já sofreram algum acidente de trabalho ou seja se a gente pensa do ponto de vista da saúde em epidemiologias ou seja quando a gente fala ter diabetes ter hipertensão é um risco para cardiopatias por exemplo para um possível infarto a gente está falando também que há uma epidemiologia ou seja há uma incidência maior de acidentes de trânsito você sendo entregador de aplicativo sendo motorista de aplicativo ou seja a gente precisa olhar para essa dimensão coletiva do trabalho e entender que é a partir do fazer daquelas pessoas que se tem um risco quase quase certo de sofrer um acidente com isso alguma fratura e etc ou possivelmente levar à morte inclusive na cidade de São Paulo nós tínhamos estatísticas nos anos 2000 e estatísticas quando a gente fala delas em termos de saúde pública são quase sempre subnotificadas em que se morria cerca de sete motoboys por dia na cidade de São Paulo ou seja esse medo esse estresse recorrente de sair de casa sem saber se vai voltar é algo eminente e se a gente pegar por exemplo as concessões de benefícios acidentários pelo NSS para a categoria para a classificação econômica de motoboys só no ano de 2022 sabem quantos benefícios foram concedidos que se fez essa relação com o trabalho zero nenhum ou seja quando a gente vê na mídia que alguém sofreu um acidente de trânsito quase nunca se faz essa relação com o trabalho mas sim se tenta comprar a ideia popular de que era alguém desavisado que estava em alta velocidade alguém infrator não se coloca essa dimensão do trabalho que essa pessoa estava em alta velocidade justamente porque ela precisava cumprir prazos em relação ao seu trabalho e quando ocorre o acidente ainda se tenta ganhar opinião pública dizendo o clássico como a música de Chico Buarque morreu na contramão atrapalhando o sábado ou seja aquela pessoa ainda está atrapalhando o trânsito ou seja a gente está perdendo uma dimensão de seres humanos de compreender o que real importa que são as vidas humanas então do ponto de vista da saúde mental o que é trabalhar com esse estresse sobre calor com as fortes ondas de calor que nós temos tido aqui na cidade do Rio de Janeiro por exemplo sobre chuva nos alagamentos como a Ana Paula colocou o próprio trânsito não sei vocês mas eu o trânsito é uma coisa que já me deixa irritado sempre então imagina trabalhar com isso todos os dias com fome com sede e ainda ter que ouvir que a pessoa tem que ser cordial tem um sorriso no rosto etc sendo que o ritmo das cidades são extremamente acelerados se a gente passa pela rodoviária Novo Rio a gente vai ver um gigantesco outdoor da Uber dizendo colocando uma propaganda sobre o seu serviço de levar as pessoas por moto e o título é assim No Ritmo do Rio e eu fico pensando que ritmo é esse que a gente está dizendo é o ritmo do corre é o ritmo do rolé é o ritmo acelerado é o ritmo do caos é o ritmo que mata as pessoas e a gente banaliza essas mortes pode ir passando por favor eu não vou me ater tanto aos slides devido ao tempo mas pode deixar aí se a gente está falando da pressão arterial se é algo que vai começar a partir da idade se a gente já está tendo pessoas com elevação de pressão arterial já a partir dos 30 40 anos a gente está falando de uma dimensão de saúde pública que a gente precisa olhar para isso porque aonde vão escoar essas pessoas inclusive se essa pessoa se acidenta muito possivelmente ela vai cair no SUS que já é um serviço que está inchado que não vai compreender também muitas vezes essa relação do trabalho vai fazer uns primeiros socorros quando a gente fala da dimensão previdenciária a gente está falando disso a gente está falando que essas pessoas sejam assistidas do ponto de vista pecuniário de ter uma renda mesmo que estejam ausentes desse trabalho ou se no caso de morte uma pensão para essa família a gente tem que pensar que essa pessoa é um ser humano que tem família que é um pai de família tem o amor da vida que está esperando em casa então a gente precisa devolver uma certa humanidade quando a gente fala desse assunto para a gente não recair apenas numa burocracia que a legislação também tenta colocar então eu vou concluindo eu posso deixar essa apresentação tanto aqui para casa quanto para os companheiros das associações eu acho que eu acho que o nosso desafio aqui é inclusive chamar os sindicatos também tentar compreender que essa classe dos informais precisa que a gente precisa olhar para eles desse ponto de vista desses riscos psicossociais esse trabalho que acontece na rua e que concordo com o Saulo quando foi dito aqui que se isso não é uma revolução a classe trabalhadora estar aqui na casa do povo eu também não sei o que é vou discordar só da da escola de samba dele eu voto pela viradora que é a atual campeã ali do outro lado da poça e e que inclusive o carnaval como sempre essa expressão negra de resistência mostrar para a gente que justamente um entregador de aplicativo que foi chicoteado pela cor da sua pele pela sua condição de trabalho uma pessoa achar que pode fazer isso com ele ele retoma num carro alegórico como João Cândido justamente pela Paraíso do Tuiuti como alguém que mostra justamente o que a gente está buscando aqui a resistência chega de esculacho e digo mais que a gente vote pela valorização da vida e da saúde no trabalho como direito humano universal obrigado muito obrigado Bruno professor se pudesse seria muito importante a gente receber essa pesquisa esses slides acho que está muito condensado os dados tanto para o trabalho das comissões como para os entregadores também é importante é um prazer então vamos lá galera não sou motoguel mas sobe na minha garupa que a gente está agora na reta final dessa audiência pública eu sei que é um momento difícil está todo mundo com fome mas é o momento da gente conseguir garantir terminar da melhor forma possível já havia me apresentado anteriormente para vocês sou Dani Monteiro presido a comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania vou pedir para os nossos convidados aqui desocuparem o espaço da mesa você não é deputado meu amigo fica aí e chamar agora o poder público para compor a mesa temos aqui a desembargadora do TRT a nossa querida Sayonara Grilo por favor possa vir e Fabi Silva que é a ouvidora da defensoria pública do estado do Rio de Janeiro quero aqui lamentar os convites que não foram respondidos por parte do convite dessas comissões aqui tanto a secretaria de trabalho o ministério do trabalho as empresas não estarem aqui nesse espaço então quero lamentar esse ocorrido mas dizer que isso não impedirá que a nossa audiência siga e consiga concluir seus encaminhamentos aqui gente antes de passar aqui para os nossos convidados eu quero referenciar que esse é o mês do 13 de maio o dia da falsa abolição ou abolição inconclusa e por que a gente já se perguntou o que aconteceu na manhã do 14 de maio de 1888 que é um dia depois da abolição nada não rolou nada aliás as pessoas foram aqueles que eram escravizados foram praticamente desocupados dos seus postos de trabalho não houve por parte do estado brasileiro políticas públicas de reparação de resguardo da memória e garantia da justiça dos povos negros e indígenas desse país eu quero referenciar na minha própria história afinal são sim nossos corpos que carregam a luta de classe nesse país que carregam o lucro dos poderosos o quanto está na nossa própria ancestralidade essa história de não reparação a minha avó veio migrante e trabalhou como lavadeira aqui nesse município e o quanto lá nos idos de 1940 aquilo não era ainda uma função próxima à escravização e o quanto era desremunerado eu quero dizer que hoje se tem estação da Afonso Pena a minha avó não era arquiteta não era engenheira mas só foi possível porque os operários tinham suas calças lavadas por ela quero falar também da minha mãe que era antigamente trabalhadora aliás atualmente trabalhadora doméstica mas à época era chamado trabalhar em casa de família aos 12 anos de idade o meu pai também era um homem detentor desse discurso da autonomia ele trabalhou como verdureiro e acordou três décadas às quatro da manhã faça chuva faça sol faça bala ele desceu São Carlos para garantir o sustento da nossa família eu mesmo hoje estou deputada estadual mas aos meus 18 anos eu fui o que foi a época esse chão de fábrica que nós trabalhadores vindo das periferias somos submetidos já trabalhei em call center por mais de quatro anos naquela jornada enlouquecedora onde cada minuto cada segundo conta então se você tem uma pausa de 10 minutos você tirou 10 minutos e 10 segundos esses 10 segundos eram descontados do seu salário quando a justiça trabalhista definiu que teria que ter duas pausas de 10 minutos para além da de 20 minutos isso foi acrescido na nossa jornada de trabalho então eu que deveria trabalhar 6 horas trabalhei 6 horas e 20 é a mesma coisa a pausa de 20 minutos quem consegue descer marcar ponto almoçar apagar subir em 20 minutos hoje em dia inclusive eu não tenho nem mais vesícula e deve ter sido por ter passado anos e anos almoçando em menos de 10 minutos então essa é a realidade que os nossos corpos precarizados e vulnerabilizados carregam hoje eu estou deputada mas eu estou inclusive as pessoas perguntam o que você usa de subsídio o que te preparou para estar aqui a minha força de trabalho o trabalho dos meus pais o trabalho dos meus avós foi isso que me deu dignidade técnica para estar aqui hoje o resto é meia dúzia de burocracia que a gente aprende no caminho então a gente está aqui hoje nessa audiência vamos passar para o nosso poder público também mas entendendo que isso é um espaço de articulação da luta daquela parte do poder público que se sensibiliza com o que passa hoje os entregadores e entregadoras ouvir daqueles que vem pesquisando o tema na academia mas é importante estar nessa articulação também e sobretudo os entregadores e entregadoras e aí gente a gente está aqui infelizmente para dizer o óbvio 2024 não pode escotear um outro ser humano não pode cliente que atira aliás Newton muito obrigado por você estar aqui presente nesse momento não pode proibir de subir elevador humano tem direito de utilizar o elevador cliente que atira entregador é criminoso precisa ser chamado como tal e a gente está aqui para referenciar o que é o esculacho que os entregadores passam cotidianamente na sua função eu que tenho um histórico de trabalho duro e que por vezes não reconhecido na minha própria família lembro quando eu cheguei na universidade pública do estado do Rio de Janeiro por cotas e no meu primeiro semestre me falaram que eu ia ganhar uma bolsa de estudos permanência um valor para estudar aquela foi a primeira vez eu tinha 18 anos de idade que eu me senti humana que eu me senti civil e eu falei vão me pagar para estudar que isso agora eu cheguei agora eu ganhei na vida e é esse lugar imagine quantos de nós eu não sou a única não estou falando nenhuma história aqui de aventureira vitimada estou falando da história da maioria dos brasileiros quantos anos a gente vive para ter uma sensação um carinho um acalento no coração que alguém te chame de humano de civil de trabalhador porque isso não tem muitas vezes os nossos procuram nas igrejas esse acalento porque o estado não dá as empresas não dão e aí você chega na favela depois de passar duas horas no transporte público chega um lá com um bolinho Jesus te ama caraca alguém me ama nessa vida porque o estado não é então gente a gente está aqui para conseguir terminar essa audiência como eu falei da melhor forma possível mas também para denunciar o esculacho que os entregadores e entregadoras passam para ocupar sim esse espaço do poder público antes de vocês de Marlon de Saulo de Nicolas falarem nesse microfone nunca essa casa legislativa que só o poder público fluminense ouviu o relato de vocês então ter a gravação dessa audiência pública trazer vocês aqui é como acabou de falar aqui no meu ouvido do meu camarada é histórico isso aqui gente além de histórico eu quero deixar o recado para quem está aí principalmente para quem não esteve aqui é só o começo a gente não vai parar por aqui não agora a gente ainda tem mais um entregador remoto tomo com o Newton aqui também temos dois membros de poder público aqui para falar então temos mais quatro falas ainda vou ver com a minha equipe aqui se ainda tem algumas inscrições de plenário eu vou passando aqui eu vou pedir só para a nossa turma ser bem dinâmica com o tempo para a gente garantir os encaminhamentos da audiência tudo bem então vou passar aqui para a nossa desembargadora muito obrigada desembargadora pela presença e acho que é muito importante ouvi-la porque toda a justiça do trabalho é por vezes a maior vanguarda da garantia trabalhista que a gente tem nesse país infelizmente porque muitos por vezes não políticos da nossa classe não se comovem então fica à vontade bom dia a todos e todas excelentíssima deputada Dani Monteiro excelentíssima deputada Dani Balbi excelentíssima deputada Elika Takimoto excelentíssimo deputado Andresin Siciliano senhores e senhoras presentes é com muita alegria que o TRT vem aqui participar dessa audiência pública antes de mais nada para ouvir ouvir os depoimentos a escuta dos depoimentos que foram depoimentos contundentes comoventes que demonstram pela fala pela expressão da emoção e da indignação da população carioca aquilo que nós lemos nos processos porque a nossa atividade é uma atividade de leitura de processos e ao ler estes processos nós sabemos e recebemos as informações da precariedade das condições dos trabalhadores mas não com esta carga de indignação justa e que sensibiliza todos aqueles que optaram por fazer de suas vidas uma vida dedicada à prestação da justiça ou seja a prestação judicial eu sei que eu tenho um tempo muito curto trouxe aqui alguns dados sobre vulnerabilidade mas eu acho que os que me antecederam já falaram apenas relembrando então que nós temos no Brasil cerca de 589 mil trabalhadores de aplicativos de entregas de comida e produtos segundo dados oficiais do IBGE enquanto trabalhadores de aplicativos de prestação de serviços somavam mais 197 mil estamos aqui falando apenas de entregadores sem contar aqueles trabalhadores precarizados plataformizados e uberizados que já atingem no Brasil mais de um milhão e meio de pessoas ou seja estamos falando de um contingente expressivo da classe trabalhadora brasileira também saúdo e penso que expor o tema do trabalho humano na Assembleia Legislativa é de fundamental importância tendo em vista que as competências legislativas elas são compartilhadas pelos três entes e portanto além da competência federal a quem compete dispor sobre direitos do trabalho a Alerje tem escopo e também as câmaras municipais tem âmbitos de competência que podem ser utilizadas me parece bastante relevante do ponto de vista dos entregadores e do ponto de vista das demandas que nós recebemos na justiça do trabalho para apreciar a luz da consolidação das leis do trabalho os pedidos de reconhecimento de vínculos empregatícios que envolvem trabalhadores de plataforma e as próprias plataformas mas não só também muitos tomadores de serviço restaurantes enfim toda sorte de serviços de atividade de comércio esse tema é um tema judicializado é um tema portanto que eu não vou falar especificamente mas eu gostaria de dizer e destacar alguns pontos um reforçar aquilo que a professora Ludmilla Abílio já disse aqui a uberização do trabalho e a plataformização do trabalho não são fenômenos adstritos às pessoas que trabalham nessas condições absolutamente precárias o fenômeno da uberização tende a se a se expandir perdão para todos os contingentes de trabalhadores em segundo lugar a questão do trabalho por demanda da disponibilidade total e do gerenciamento algoritmo é o tema do trabalho no século 21 e quem não olha para o futuro e para o tempo que nós estamos vivendo não entendeu claramente qual é o tempo que nós estamos vivendo o tema trazido também enfim da questão racial da questão da precariedade total das condições de vida eu gostaria de acrescentar um tema que a mesa trouxe sobre a questão da transparência algorítmica esse tema da transparência algorítmica ele é um tema hoje presente nos debates internacionais em países europeus a classe trabalhadora já está conquistando o direito o direito a consulta informação e negociação dos algorítmicos ou seja das prescrições algorítmicas que versam seu trabalho já há texto legislativo deputada Elika Takimoto e esta questão do gerencialmento algorítmico que vocês sentem na pele nos corpos na vida de vocês orientando as prescrições e o modo de fazer desse trabalho ele cada dia mais ele se expande para o conjunto da classe trabalhadora para o conjunto de empregos inclusive empregos formais e muitas vezes as pessoas não se deram conta disso ainda porque a gestão informatizada e a gestão algorítmica hoje ela é inclusive responsável inúmeras atividades por as dispensas de trabalhadores que são empregados sem participação humana definindo a partir da participação humana na elaboração na elaboração dos das fórmulas e das prescrições algorítmicas mas criando enfim eu tenho que concluir uma aparência uma aparência enfim de tecnologia aonde não é apenas tecnologia uma aparência de tecnologia para afastar todo o conjunto de práticas discriminatórias práticas ofensivas e que na realidade cotidiana implicam na total violação dos direitos fundamentais e portanto o que está em jogo é o próprio estado democrático de direito além da vida e da dignidade do trabalho de vocês então eu gostaria de agradecer meu tempo concluiu agradecer a oportunidade de estar aqui mas menos para falar e mais para ouvir esses depoimentos que foram contundentes a justiça do trabalho e busca a justiça no trabalho e a justiça no trabalho o motor de transformação é a indignação e a luta coletiva muito obrigado muito obrigada senhora desembargadora antes de passar aqui para a Fabi uma parceira inestimável do combate às violações aqui no estado acaba que a comissão e a ouvidoria vem trabalhando muito junto a gente ainda está com mais um entregador que mais cedo teve problema no som remoto para falar pergunte se o Gabriel Jesus está nos ouvindo Gabriel você estava também com pouca bateria perpente oi oi Gabriel pode falar eu estou ouvindo bom boa tarde a todos eu vim aqui só contar um pouco do que aconteceu comigo recentemente todos viram inclusive tive o suporte da UMB graças a eles que eu também consegui chegar onde eu cheguei e assim é um relato bem triste que todos os entregadores sofrem com isso já há anos e eu acho algo muito triste porque ninguém merece passar por isso por essa situação sabe você só está ali para fazer o seu não quer ser explorado você só quer levar o pão de cada dia para sua casa e no final acaba que você passa por diversas situações por conta de pessoas que têm preconceito contra as pessoas negras ou mais escuras e eu acho que isso é algo completamente estão deixando como isso normal vejo como as pessoas agirem normalmente fazendo esse tipo de situações com os entregadores e inclusive no meu caso que eu fui fazer uma entrega por eu não querer subir a cliente ela desceu com um cutelo para me ameaçar querendo tomar o pedido da minha mão graças a Deus deu tudo certo ela não conseguiu me ferir com ele mas poderia ter sido bem pior e acabou que no final eu vi algo que me entristeceu muito porque ela falou que era para me pegar o dinheiro como se fosse muita coisa a caixinha que ela tinha me dado e falou que era para me pegar usar como se eu fosse ficar milionário com o dinheiro que ela me deu e ela mandou eu voltar de volta para a favela e é uma expressão muito comum ligada ao racismo que está isso tudo fica muito ligado e eu achei aquilo ali um absurdo fiquei com a cabeça a milhão por conta que não é normal você passar por isso e é uma situação bem complexa fiquei muito triste bom esse é o meu relato desculpa eu ter sido bem rápido por conta que eu estou com pouca bateria eu parei aqui para poder estar fazendo só dando essa minha palavrinha e muito obrigado a todos aí que me deu a oportunidade de estar dando minha palavra e ao apoio de todos muito obrigado Gabriel infelizmente uma situação lamentável eu acho que é quase aquela série Atlanta em alguns casos se a gente não vivenciasse eles não vissem filmados a gente nem acreditaria acreditaria que faz parte de uma peça ficcional é cutelo é coleira de cachorro é tiro né Newton é lamentável e um corre enorme que não é valorizado por lugar nenhum o Newton ia falar no início da audiência estava sendo ouvido na corregedoria da PM não conseguiu chegar a tempo o Marlon ia falar também agora nas saudações não conseguiu falar porque tem que ir lá renovar o plano dele de uso da bike ou seja diria emicida estamos no corre mas pergunto para o emicida será que vem dias melhores que é muita luta Fabi minha querida estamos com você agora pela ouvidoria da defensoria aliás gente falar que a ouvidoria é uma conquista também nossa porque a defensoria é feita de defensores e defensoras que fazem concurso público ter uma ouvidoria ou seja eleger alguém para trabalhar lá dentro da defensoria pelos movimentos sociais é uma vitória também porque a Fabi não é de lá da defensoria ela está lá inclusive para nos ajudar a acessar a defensoria então esse cargo aqui também de ouvidor é um cargo que foi conquistado com a luta dos movimentos sociais que são violados sistematicamente desculpa apresentar assim que acho que é importante Fabi mas vai lá gente bom dia primeiro agradecer o convite da Dani Monteiro e na figura dela agradeço também a participação e a galera que me antecedeu aqui uma das coisas que eu fiquei pensando ao escutar porque como ouvidora da ouvidora geral da defensoria pública do estado do Rio de Janeiro o meu papel é sempre ouvir para pensar caminhos eu fui eleita para isso a defensoria pública do estado do Rio de Janeiro ela não tem como sua atribuição pensar direitos trabalhistas acho que é sempre importante frisar isso assim a instituição não tem atribuição para trabalhar sobre a questão de direito trabalhista mas a gente tem como atribuição pensar nas questões de violações de direitos que foram que vocês trouxeram no decorrer da audiência e isso faz com que a gente possibilite uma linha de atuação a partir dessa parceria ouvidoria e a comissão de direitos humanos da alerje e as outras comissões um diálogo para que as violações das quais vocês são vítimas consiga chegar até a defensoria para que a gente possa construir caminhos de possibilidades isso é um ponto olhando olhando a questão no que tange assistência jurídica gratuita para vocês então por exemplo esses casos de racismo e outras múltiplas violações que vocês narraram a gente pode acolher enquanto defensoria pública justamente porque nós somos do campo da assistência jurídica então vocês tem dentro da defensoria por mais que a gente não tem atribuição para trabalhar no que tange o serviço pensando os direitos trabalhistas em si a gente pode auxiliar nessa assistência jurídica que vocês precisam acessar para que os direitos de vocês sejam assegurados isso é um ponto e aí respondendo algumas coisas que me atravessaram assim como a Dani eu tenho hoje 43 anos com carinha de 20 claro mas eu tenho 43 anos e eu fui forjada no chão de fábrica como costureira e comecei a trabalhar aos 14 anos na fábrica de milos ali na penha e uma das coisas que sempre me atravessou e me atravessam até hoje porque eu tenho cistite vira e mexe ela aparece e crises renais também porque lá atrás eu era impedida de ir ao banheiro não é companheiro a gente é exatamente eu era impedida de ir ao banheiro então eu não bebia muita água para não ter vontade de ir no banheiro logo isso causou questões seríssimas de saúde e a gente sabe que ser impedida de ir ao banheiro mas ainda assim ter a possibilidade de ir nos intervalos é diferente de não só ser impedido como não ter a possibilidade de ir no intervalo eu tenho eu já recebi relatos de motoristas de aplicativos que utilizam o uso de fraldas geriátricas para conseguir fazer o trabalho acontecer sem interrupção isso é uma violação de direitos porque esse trabalhador ele está para além da precarização e aí olhando também uma coisa que me chamou a atenção todos que estiveram aqui na mesa e participando aqui no plenário são pessoas negras logo não tem como não racializar esse debate como bem disse Mônica Cunha aqui não existe a possibilidade de a gente pensar nesse debate sem a racialização porque a uberização é um projeto muito bem articulado de manutenção de desigualdade tudo que a gente viu hoje aqui é exatamente isso é um projeto para a manutenção da desigualdade logo olhar nesse plenário a ausência dos representantes das empresas isso é sintomático isso mostra que não tem interesse de diálogo e se não tem diálogo tem luta e a luta nos forja estar aqui não é no caso permitido mais vamos dizer assim que em pleno século 21 olhando para 2024 a gente tem pessoas que vivenciem a dor do sucateamento do serviço e como isso reverbera na sua vida familiar nesse caso aqui há coisa de 20 minutos eu acabei de receber uma mensagem no whatsapp da polícia civil falando do caso do meu irmão meu irmão foi privado de liberdade saiu e o único meio de trabalho encontrado por ele foi o serviço de mototáxi dentro da favela do qual a gente residia que é a favela do parque das missões e duque de caxias e uma das coisas e aí ele começou a trabalhar como mototáxi houve uma operação ele estava com a tornozeleira que a gente chama de bem 10 ele estava lá com a sua tornozeleira e ele foi uma das vítimas dessa operação por ele estar respondendo em liberdade entrou ali na tipificação que houve alto de resistência isso aconteceu no final de 2023 no caso 2022 desculpa ano passado dia 14 de dezembro fez um ano da execução do Ludger Wilton da Silva assim como meu irmão tantos outros jovens que passaram pelo sistema e foram privados de liberdade ao voltar para a sociedade eles não encontram oportunidades de trabalho logo o serviço de uberização pensando não somente entregas dos aplicativos como o serviço de mototáxi dentro dos territórios possibilita que esses jovens tenham futuramente a sua dignidade restituída então olhar para a precarização do serviço é olhar para essa manutenção dessas múltiplas violências da qual esses jovens são vítimas e para encerrar que já está ali no meu time meu amigo está ali olhando uma das coisas também que eu anotei é a questão do algaritmo foi falado aqui que os algaritmos trazem um olhar sobre a questão dessa 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 construção de precarização dos serviços mas esses algaritmos são feitos por pessoas e essas pessoas são pessoas brancas essas pessoas são pessoas privilegiadas que não sentem na carne a ausência do que ter no caso ao alimento na mesa para comer então olhar também para quem produz esse sistema porque esse sistema ele serve para manter a precarização vigente cabe a gente enquanto poder público construir com vocês caminho de possibilidades a ouvidoria da defensoria ela segue sendo a ponte vamos dizer assim entre a pessoa usuária que são vocês e a defensoria pública do estado do Rio de Janeiro por mais que a defensoria não atue na área trabalhista a gente atua na defesa dos direitos muito obrigado Fabi não somente hoje pela fala mas pela parceria da comissão com a ouvidoria e agora a gente tem aqui uma inscrição do plenário eu vou pedir só o controle do tempo para a gente conseguir terminar que a gente já passou do nosso teto aqui em 16 minutos da audiência aí Rafaela Albergaria que é uma jovem negra desse estado lutadora fez parte também aqui do mecanismo aqui ali o microfone ali é porque a assessoria acho que está dormindo mas está aí dois minutinhos Rafa ela fez parte desculpa não terminei do mecanismo de prevenção e combate à tortura aqui da casa um órgão importante de garantia de direitos humanos boa tarde já todos todos e todas primeiro cumprimentar essa mesa falar sobre a importância de debater de debater essas questões aqui no Rio de Janeiro desde a pandemia a gente vê a precarização a desconstrução desmonte dos direitos trabalhistas a reforma previdenciária ela se aprofunda no contexto de pandemia tem dados do IPEA que demonstram que dos 4,4 milhões de trabalhadores em 2021 da mobilidade 1,4 milhões são trabalhadores de aplicativo que vivem as piores condições de trabalho e isso é um projeto como já foi colocado aqui por essa mesa é um projeto de precarização de aprofundamento de miséria de desigualdade que está colocado a partir dos aplicativos a gente vê quando a gente olha para a cidade o retrocesso de políticas de mobilidade o retrocesso por exemplo a redução de linhas de ônibus a redução de horários de metrô de trem que é construído na mesma perspectiva que se avança com o trabalho do aplicativo que tem muito menos garantia a privatização a intencionalidade de privatização estão ouvindo? a intencionalidade de privatização do correio está diretamente associado a essa demanda de desregulamentação eu sou da coalizão mobilidade triple zero que é uma coalizão nacional que pauta zero morte zero emissão e zero tarifa e que tem investigado a realidade tentado olhar para a realidade da desigualdade que são estruturados pela mobilidade na pandemia a gente viu que a possibilidade de continuar existindo das pessoas de um setor da população usufruir de distanciamento foi dado por vários trabalhadores de aplicativo que tiveram que escolher entre morrer de fome ou morrer de covid que foram para a rua fazer com que a cidade continuasse andando mas que não foram entendidos pelo governo federal pelo ministério de saúde como grupos prioritários para alcançarem a vacina como ela foi instituída então pensar nos trabalhadores de aplicativo e quanto mais a desregulamentação do trabalho que acontece pela terceirização do trabalho acontece principalmente no trabalho de aplicativo na mobilidade a gente vê que todo ano 32 mil pessoas uma cidade de pequeno porte são mortas no transporte um terço dessas mortes são de motociclistas e a gente vê que a própria dimensão acho que tem vários desafios que a gente tem que pensar e que estruturar como política desafios que estão no âmbito do município como é que o município reduz velocidade como é que o município estabelece maior rigor sobre os crimes e sobre as mortes nos trânsitos porque a gente vê sistematicamente o trabalhador de automóvel a pessoa do automóvel achando que pode passar por cima dos mototaxistas dos ciclistas que estão trabalhando então a gente precisa regulamentar isso regulamentar espaços seguros para que os motociclistas consigam trabalhar e se locomover avançar o governo do governo federal deixa de arrecadar mais de 279 milhões só em previdência com a falta de regulamentação dos aplicativos que seriam dinheiro possível para poder garantir direitos é um compromisso do governo Lula de garantir direitos para essas novas modalidades de trabalho para os trabalhadores que estão mais flexibilizados que sofrem sistematicamente com a violência esse projeto que é apresentado pelos aplicativos é o projeto que nunca terminou que está em curso desde a suposta abolição da escravatura que é de garantir que a população mais pobre majoritariamente preta e periférica não tenha trabalho regular não tenha entrega em comida com fome que não tenha acesso a descanso então a gente precisa avançar num sistema que pense a garantia de trabalho que não só eu acho que é muito importante pensar jornada de trabalho pensar remuneração mas é muito importante dizer também que os trabalhadores precisam ter seguro de vida seguro das motocicletas porque a Uber hoje cobra 25% a iFood acho que cobra 20% de cada corrida e não garante nenhuma segurança nem estratégia de segurança para esses trabalhadores então é um projeto de como a gente disputa esse lugar para lugares de direito como é que a gente pensa nesses trabalhadores na regulamentação e na garantia de direitos para enfrentar o racismo porque na verdade o que hoje se apresenta para uma categoria que tem mais de 700 mil trabalhadores entregadores de mercadoria é o que é o projeto para a classe trabalhadora como um todo e se a gente não consegue derrubar essas construções na verdade o que vai acontecer é o que aconteceu com as garantias trabalhistas com as leis trabalhistas e com as leis previdenciárias quando um direito não se coloca como universal ele é sempre impossível de ser derrubado então as lutas dos trabalhadores e dos motociclistas dos ciclociclistas e dos ubers é uma luta coletiva por dignidade por bem viver e por igualdade desculpa extrapolar meu tempo mas acho que é muito obrigado Rafaela pela sua contribuição aqui peço desculpa pela coisa do tempo mas é isso a gente fica aqui nessa loucura de tentar garantir deputado Andrezinho gente agradecer a oportunidade de esclarecimento porque a gente legisla sobre as causas mas não há limite para a legislação e a gente tem que buscar por direitos é engraçado a gente ainda está lutando com uma situação parecida com a situação dos trabalhadores na época da revolução industrial um amigo falou aqui que em nenhum outro momento da história a gente viveu coisa parecida a gente viveu na revolução industrial e como o interesse do capital ele se atualiza a Dani citou emicido você está crioulo novas embalagens para antigos interesses então a gente está aqui para desmistificar todo esse enredo que foi imposto aos trabalhadores que foram contados e todas essas conquistas entre aspas que ainda são muito pouco para a gente dignificar essa categoria e que privilégio ter sentado ao lado dessa desembargadora porque ela já me deu aqui várias ideias de projetos de lei a gente já anotou nós vamos escrever quero fazer uma sugestão a gente sabe que protocolar projeto e aprovar projeto é diferente então queria me somar aos outros deputados abrir os nossos projetos para a gente estar juntos fazer as coautorias para a gente ter mais força para aprovar e conquistar esses direitos eu não quero ser dono de nada sozinho acho que a gente pode se somar aqui vamos fazer isso junto acho que vai ser bonito e é isso gente conta com a gente nosso mandato está aberto para diálogo para receber vocês para brigar pelos direitos e agradecer as comissões agradecer minha líder agradecer a Dani Monteiro a Dani Balbi todas as entidades de classe agradecer ao tribunal do trabalho na figura da nossa desembargadora Sayonara agradecer a defensoria pública e todos os outros envolvidos muito obrigado a Fabi a Fabi ficou aqui só de dar uns ajustes que ela não tinha falado para a gente depois ir para o encaminhamento da audiência gente é só porque tanto o jovem desculpa eu anotei no outro papelzinho ali que sofreu racismo pensando lá a senhora a senhora que não deixou ele entrar no elevador quanto o jovem que foi vítima de bala achada entre outras violências depois depois eu vou passar meu telefone para a gente poder pensar caminhos a partir do núcleo de direitos humanos da defensoria ou no DED então se vocês não estão com assistência jurídica procura a gente que a gente faz essa ponte para que vocês obtenham essa assistência jurídica lembrando que a defensoria não cobra pelos serviços que ela fornece Obrigado Fabi então estamos aqui eu e a Elica representando as comissões que nossa outra presidenta teve que se ausentar deputado Andrezinho também a gente está aqui para os encaminhamentos que perpassa pelos projetos mas eu queria que antes de passar para minha amiga que vai falar desses encaminhamentos dizer também do compromisso que a gente assume com o MB Aliança APP geral aí que está junto que é a carta de vocês então um formalização da relação de trabalho é preciso um estatuto para os entregadores e entregadoras dois acesso a previdência social é direito então filiação no regime geral de previdência social três garantia de remuneração é preciso ter o adicional de 30% de periculosidade o tempo a disposição da plataforma precisa contar nas horas de trabalho e auxílio alimentação porque 2024 não dá para ter trabalhador com fome quatro jornada de trabalho como disse um amigo aqui acho que foi o Nicolas só é trabalho valendo se a gente tem o direito ao nosso descanso semanal remunerado DSR cinco custo dos equipamentos não pode sair do bolso dos entregadores é preciso sim que tenha compromisso das plataformas com o aluguel seja de moto de bike com equipamentos de proteção individual no geral seis seguro de acidente de trabalho é comprovado por dados que a maioria dos acidentes de trânsito ocorrem com motos e a grande maioria deles são entregadores então falar de um de um seguro para essa função que demonstra inseguranças é fundamental também sete auxílio doença e acidente né gente porque se o entregador ficar doente na própria pandemia que tanto subiu os serviços de entrega e quando o entregador pegou covid o que que acontece alguém se perguntou que pega covid e fica em casa fica em casa todo mundo e quem precisava fazer o seu salário diariamente oito contra desligamentos abusivos é preciso que seja demonstrado a denúncia e o julgamento que condenou e afastou o entregador ou seja se houve mal a conduta do entregador o entregador o afastamento é devido mas a transparência dessa informação também nove contrato condições de trabalho e serviços de apoio a gente tem pouquíssimos pontos de apoio numa cidade ou melhor num estado tão grande e tão capilarizado quanto o nosso dez liberdade de associação sindical é direito do trabalhador se organizar se tem um direito que a gente teve primeiro do que todos os outros auxílio desemprego fundo de garantia décimo terceiro é o direito à luta o direito à luta não pode ser negado a nenhuma categoria onze direito à informação e transparência do algoritmo como é que funciona esse algoritmo como ele seleciona o entregador que vai para tal corrida não está claro precisa ter ali o protocolo de atuação e metodologia desse algoritmo doze registro profissional e isenção da CNH e também do guia de recolhimento da GRD ou seja precisa ter condições também de fomento e incentivo direto para os entregadores trabalhar então estamos aqui as comissões estão comprometidas com os doze pontos da carta de vocês nem todas as medidas são feitas via esse aqui alerje mas o nosso grupo de trabalho né Elica ficará comprometido e o grupo de trabalho comporá também os entregadores não só as comissões ficará responsável por acompanhar o desdobramento e e encaminhamento aqui desses desses seus doze pontos da carta agora é a Elica eu aqui acrescentando aqui o que minha amiga deputada Dani Monteiro colocou e também deputado Andrezinho Siciliano eu falo que como presidente da comissão da ciência e tecnologia assim que eu assumi no meu discurso de posse eu falei como eu acredito e como eu conduziria essa comissão acredito que a ciência e tecnologia ela pode sim servir e deve servir para a diminuição de injustiça social de desigualdade social e assim ela está servindo estamos aqui hoje exatamente nessa luta queria dizer que em outros momentos históricos quando a categoria se use quando a categoria se mobiliza a gente consegue conquistas a carteira de trabalho foi uma conquista de muita luta da classe trabalhadora então estou entendendo aqui como já falei para vocês que isso aqui é um momento histórico que a gente está se politizando que a gente está se organizando são vocês sociedade civil junto com o poder público vendo o que a gente pode fazer esse GT aqui vai ter um dos pontos do GT um dos encaminhamentos a gente tem aqui anotados todos os projetos de lei protocolados na casa que dizem respeito aos trabalhadores de entrega e a gente vai fazer com que ganhe velocidade nisso aqui para que isso aqui seja votado em plenário temos 32 aqui como falando só dessa legislatura nós temos 20 12 da legislatura passada eu aqui tenho dois projetos Andrezinho já leu dele Dani Monteiro também tem Dani Balbo certamente tem também assim são projetos que envolvem não só deputados de esquerda como de direita de todo mundo isso mostra que a casa está sensibilizada em abraçar esse debate então acho a gente se unindo vocês aqui volta a dizer vocês aqui isso foi importantíssimo para a gente e é isso gente conte com a gente a gente coloca o mandato as comissões à disposição acho que foi importante acho não tenho certeza da importância dessa audiência para a história da casa para a história de vocês para a história dessa luta trabalhadora e é isso chega de esculacho com o trabalhador conte com a gente declaro encerrada a audiência pública obrigada eu só tenho um ponto eu só tenho um ponto para propor que é postos de parada com banheiro restaurante popular do trabalhador acho que é possível construir isso junto com o município com os municípios ponto de descanso espera obrigada obrigada A CIDADE NO BRASIL